Bom gente, deixa eu me apresentar primeiro, deixa eu começar aqui passando os slides para frente, vou contar um pouquinho quem sou eu, meu nome é Rafael, eu sou um dos sócios diretores hoje da Vitex, depois eu vou falar um pouquinho mais quem é a Vitex, eu trabalho há oito anos nessa área de tecnologia, nessa área de plataforma em mundo cloud, em mundo SaaS, depois eu também vou falar um pouquinho o que é isso, em 2012 até 2013 eu fui responsável pela Vitex no primeiro processo dela de expansão para a América Latina, eu fiquei um bom tempo comendo ovo de bife, bife de chouriço lá na Argentina, fui muito para o Chile, para a Colômbia, hoje a gente já está atuando mais de oito países, na verdade eu sou formado em administração com ênfase em finanças, não sei porque eu caí nesse mundo, mas sorte que caí nele porque eu adoro, sou apaixonado pelo que eu faço, por esse mundo de comércio eletrônico, espero que vocês também estejam para a gente se dar bem nesse bate-papo. Fatalmente, sempre quando a gente tem, quando eu tenho algumas palestras, algumas aulas, metade da turma dorme, isso é fato. Como eu daqui não consigo nem olhar como é que vocês estão, vocês estão dormindo ou não, eu vou precisar, por favor, que vocês deem feedback. Eu acho que ali do lado onde tem um chatzinho, tem assim, para todos os participantes, escolha o meu nome, fala Rafael, fala assim, Rafa, eu estou quase dormindo, pelo amor de Deus, me acorde, eu sou Rafael Campos, tá gente, não manda parar de pessoa errada. Manda para mim, fala, cara, não estou gostando, está chato, está legal, não sei, vai interagindo para a gente tentar fazer com que esse webinar seja o mais fluente possível, o mais interessante possível e que vocês consigam aproveitar o máximo para a gente conseguir fazer com que isso seja produtivo para todo mundo. Nosso objetivo aqui é transferir o máximo de conhecimento possível. Bom, para quem não conhece a Vitex, vou passar aqui um link, eu acho que aqui vocês conseguem copiar, se vocês quiserem dar uma olhada, esse aí é o link da Vitex, é o link que a gente, é do nosso site. A Vitex hoje, ela é a empresa líder de plataforma para comércio eletrônico na América Latina, a gente já está em oito países, a gente transacionou ano passado mais ou menos uns dois e meio bilhões de reais pela plataforma da Vitex, então é muita grana que a gente transaciona no mundo online, nesses países que a gente atua. A gente é a primeira e única empresa de tecnologia para comércio eletrônico citada no relatório da Gartner. Para quem não conhece o relatório da Gartner, é uma empresa que faz várias análises, estudos de comércio eletrônico, algumas outras coisas. A gente é a primeira empresa citada, sendo referente em plataforma, segundo essa empresa chamada Gartner aqui. Vocês viram que eu circulei o Gartner, só para ver se está tudo ok aqui com o slide. E eu sou péssimo em desenhar também, então vocês vão ver que o meu círculo sempre sai errado, o meu quadrado sempre sai um triângulo, umas coisas assim meio loucas. Mas a gente vai conseguir interagir legal. Hoje a Vitex, ela tem mais de 600 lojas espalhadas aí pelo mundo. Algumas que são interessantes para a gente falar, a Nokia, a TIM, Boticário, Staples, Walmart, Polishop, a gente tem algumas outras, mas resumidamente que a Vitex é uma plataforma de comércio eletrônico. Se você um dia quiser mudar sua plataforma, ou se alguém aí dentro, alguém que está participando do webinar não tem loja virtual ainda e queira participar, queira criar sua loja, montar sua loja, pode escolher a Vitex como uma das opções. Existem outras muitíssimo boas que vamos poder suportar vocês, mas a Vitex é uma dessas opções. Aqui em cima, gente, antes da gente começar, vocês têm um botãozinho que é como se fosse um like do Facebook, um botãozinho que todo mundo sempre quis ter no Facebook, que é o dislike, se eu não gostei. É por ali que a gente vai tentar interagir. Sempre quando a gente tiver algum tipo de pergunta, algum tipo de interação que a gente precisa fazer, a gente vai fazer ali por cima, tá? Nesse momento a gente está com 30 participantes aproximadamente aqui na sala. Rafa, como é que eu faço para apagar a contagem ali de cima? Já esqueci já. Enquanto o Rafa vai me respondendo aqui, a gente vai vendo. Aqui, zerar feedbacks. Achei, Rafa. Então, sempre quando a gente precisar, vai ter um sinalzinho de mais ali em cima. Espero que vocês usem esses botãozinhos para a gente começar a fazer alguma interação entre a gente. Já fiz Rafa. Beleza, obrigado. Eu queria saber quantos de vocês já tem loja virtual hoje atuando, estão no ar, estão funcionando. Quem tiver, clica aqui no botãozinho para cima. Quem ainda não tiver, porque quer montar uma loja, clica no botãozinho para baixo. só para a gente saber mais ou menos a média do pessoal que está, quem é que está participando mais ou menos aqui. Ó, nove responderam fatalmente. Uma galera já está dormindo. Tá. Beleza, Roque. A gente, vamos considerar então que você já está no processo. Vamos considerar que você está ok. Você não... Clicando no botão deslike, você tem que... É, pode ser no sim ou dar um não falando que você... Mas você está no processo de montagem. Pelo menos você já tomou a decisão de abrir uma loja, né? O Diego é o único que não... Que está, mas não tem a loja. Diego, você trabalha no comércio eletrônico? Você já tem contato? Você... Conta um pouquinho aí para a gente, para a gente se conhecer também. Eduardo passou a URL, legal. Elari... Bom, legal, Eduardo. Vamos usar o... Vamos tentar usar o teu... A tua loja ao longo da... Não, Jefferson é cliente da Vitex, tá? É... Vamos tentar essa Elari... Pô, muito legal a sua plataforma. Muito legal a sua loja, hein, Eduardo? Gostei. Assim, entrei, mas depois a gente dá uma observada. Vai ser até um tema que a gente vai debater hoje. Mas, de primeira, já gostei. Tem um menuzinho legal e tal. Vamos usá-la como alguns exemplos da aula. O pessoal que quiser passar para a gente... A URL para a gente usar como exemplo, vai ser legal também, tá? Ó, estou vendo aqui que tem um... O Wagner trabalha na Connect Parts. É um cliente de Vitex, eu conheço. Juliana tem a Shop Castelo, né, Juliana? Vou abrir aqui também no mabinho aqui para a gente... Para a gente usar. Vamos ver quem mais. O Diego, legal. Diego, a sua loja é de quê? É... É... Ou se é a conexão. O Paulo, só para você saber... É... Tinha uma outra pessoa que também estava com um probleminha, mas era só com ele. Então, provavelmente, era um problema na internet dele, tá? Bom, já estou abrindo de todo mundo aqui. Ó, o Rafa me avisou que está tudo ok. Beleza, vamos botar... Ó, a Drill, legal. Mutier, Odonto. O do Carlos. Bom, estou abrindo todos aqui. Aí a gente já vai começar logo para a gente não perder muito tempo. Ó, o Alan. Alan, eu não sei se tem muita menina participando, mas se tiver, é o momento de você fazer o seu jabá. Não vai ser agora, porque o Alan está fazendo de lingerie. O lingerie vende muito. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar. Quero um vinho. Ferrou. Eu vou comprar muito. É a loja do Rock. Bom, vamos lá começar, gente. Vamos começar a explorar. Todo mundo... O pessoal, quando me convidou, quando convidou o pessoal da VTX, quando convidou a gente, falou... Putz, vamos falar sobre... Sobre conversão. Só que eu fico... Muitas vezes a gente vai conversar sobre conversão e o pessoal não sabe ou não tem claramente o conceito na cabeça. Vamos usar de novo o bonãozinho lá do like, do dislike. Quem conhece conversão aqui, dá um like. Mas não só conhecer, sabe efetivamente para que serve a conversão e qual que é a importância dela, tá? E quem, putz, já ouviu falar, mas não sabe a importância, dá um dislike. Não vou citar nomes, não vou ver nada. É só para a gente conseguir guiar bastante a cabeça, entendendo qual é o grau que a gente pode abordar aqui. Não vou abrir quais são os nomes, tá? Só vou contar mais ou menos quem a gente vai fazer. E no final eu vou repetir essa pergunta e a gente vai ver se foi produtivo ou não. A gente vê se a gente teve mais likes agora, menos likes depois. A gente vai ver se a gente teve mais... Teve uma boa... Uma boa sintonia e passou para o pessoal o conceito legal que vai ficar na cabeça de vocês. Bom, a gente está mais ou menos aí com 12 pessoas que responderam. Agora a gente está com mais ou menos uns 35, 40 participantes, tá? Dez disseram que ok, conhecem, sabem para que serve. Dois disseram que não conhecem ou não têm claro o conceito da conversão. Esses dez que sabem quem respondeu, eu não cliquei, não sei quem são. No final a gente faz uma pergunta. Ó, o Rafa, os botões do Bruno não funcionam. Depois a gente faz uma enquete para ver direitinho se foi produtivo para todo mundo. Para os dez que botaram sim, para os dois que botaram não. Vamos lá. Bruno, pode ser algum problema na sua conexão também. Está um pouco mais lento, então demora para aparecer o seu voto, tá? Eu vou ver se pelo menos para você não apareceu, mas para mim apareceu. Vamos ver aqui. É. É, aqui não tive problemas não, tá, Bruno? Talvez seja isso que o Alon está falando mesmo. O Rafa vai dar uma avaliada depois, mas a gente vai... Tá. O Alon também está falando, pode ser da internet, mas a gente vai evoluindo, vamos ver o que está acontecendo. Bom, o que a gente vai conversar hoje? A gente vai falar sobre conversão, vamos entender um pouquinho mais sobre conversão, como medir a conversão. Existem várias formas de você medir a conversão, tá? Então, se você ouviu um dia alguém de uma loja concorrente falando assim, ah, minha conversão é 1.5 e a sua conversão foi 1.2, a sua conversão mesmo assim pode ser maior do que a dele. A gente vai entender o porquê disso. A gente vai ver a importância e o impacto dessa conversão na loja como um todo. E a gente vai comparar a conversão com o CPA, com o ROI. A gente vai estudar também o conceito de cada um desses indicadores. A gente vai ver como a conversão impacta no CPA, que impacta no ROI. Depois a gente vai ver quais os fatores que impactam nessa conversão, as estratégias para melhorar essa conversão. A gente vai abordar basicamente hoje duas, até por uma questão de tempo. Depois a gente vai vir para estratégias, casos reais, práticos. A gente até que não acredita muito em exercitar a fé. A gente vai realmente no fato, vê quem faz direito, quem é que fez. Copia. A inovação, às vezes, não é criar mais rápido, é sim copiar mais rápido. Vai, copia, implementa e testa para ver se funciona com a gente. Vamos ver as ferramentas que o pessoal geralmente usa, que a gente aqui na Vitex usa bastante. E quais são os controles que a gente costuma fazer, ferramenta que a gente costuma usar para controlar esse tipo de informação. No final, a gente vai fechar, vai tentar imaginar. A gente vai tentar ver juntos e imaginar qual é o jogo dos próximos anos. Isso é muito interessante porque, se a gente não preparar vocês para como vai ser o e-commerce dos próximos anos, vocês mesmos vão ficar dando volta no rabo e não vão conseguir saber como é que a comércia autônoma vai se portar. A gente vai tentar imaginar como é que esse mundo vai acontecer nos próximos anos. Essa aí é a nossa agenda, então. Vamos começar e vamos começar passando pelo entendimento. Segundo o dicionário, bem simples para a gente começar. A ação é feito de converter. No e-commerce, converter visitantes em vendas. Ponto. Isso é a conversão. Segundo o Rafael, eu não sou prepotente, me comparo com o dicionário, mas adequo um pouco mais aqui aos conceitos que a gente conhece. Mas é um indicador de maturidade da loja que mede a eficiência em transformar os visitantes em vendas. Então, quanto mais matura a loja, quanto mais ela evolucionou, quanto mais ferramentas ela tem, quanto mais conhecida é, mais eficiente ela consegue ser em transformar quem está simplesmente visitando a loja nas vendas. Claro que existem diversos indicadores, que a gente vai ver quais são eles, alguns deles pelo menos, que influenciam diretamente nessa taxa de conversão. Se ela é maior ou se ela é menor. Mas, basicamente, esse é o porquê do indicador, é o porquê que ele existe, tá, gente? Vamos passar aqui. Então, aqui, por que que lá no começo eu falei, ah, muitas vezes a sua conversão pode ser diferente como o seu concorrente médio, como você media dois meses atrás? Porque conversão, ela é pedidos aprovados pelos visitantes únicos. Então, se você teve 1.700 pedidos num determinado mês, e você teve 20 mil visitantes únicos, você teve uma determinada taxa de conversão. Mas, às vezes, as pessoas, as ferramentas, não analisam nessa métrica. Então, tem que tomar muito cuidado. As métricas podem ser, por exemplo, pedidos realizados sobre visitantes. Pedidos realizados sobre visitantes únicos. Enfim, não importa como você vai utilizar a métrica. O que importa é sempre quando você for comparar. Ou a sua taxa de conversão evolucionando ao longo do tempo. A gente espera que isso seja crescente e venha aumentando. Ou a sua com alguém, que ela seja baseada na mesma métrica. Ok? Que ela nunca seja você usando pedidos aprovados sobre visitantes únicos, e alguém usando pedidos capturados sobre visitantes únicos. A diferença entre pedidos aprovados e pedidos capturados, o que acontece é que, geralmente, você tem um monte de cartão de crédito, um monte de boleto que você captura, mas depois você tem que falar no Gator, e depois você tem que ir no seu sistema de antifraude. Você deixa ali 70%, 75% aprovado daquilo que você capturou. Se você for hoje, por exemplo, no Google Analytics, a sua taxa de conversão qual que é? Ela não é pedidos aprovados sobre visitantes únicos. Ela é pedidos capturados. O Google Analytics não sabe depois se aprovou ou não. Ju, se tiver muito lenta a internet para você, e o seu slide não estiver acompanhando alguma coisa, você avisa para a gente que a gente tenta ir um pouco mais devagar. Principalmente nas trocas de slides, ou se a minha voz estiver falhando muito, para você não conseguir acompanhar a gente. Então, gente, como eu estava falando, não interessa muito a métrica que você vai utilizar. Essa aqui é o que a gente vai utilizar hoje, que a gente vai debater em cima dela. Mas se um dia você entrar e falar, vou analisar pelo Google Analytics a minha conversão, saiba que a sua conversão analisada pelo Analytics é pedido capturado sobre visitantes. Ela não é pedido aprovado. O Google Analytics não sabe depois se você foi aprovar ou recusar no antifraude. Tá, gente? Então, aqui tem um exemplo, né? Conversão, você fez lá 1.700 vendas, você teve 20 mil visitantes únicos, tem sua taxa de conversão de 8.5. Gente, taxa de conversão de 8.5, ou você trabalha no mercado muito especializado, ou você é muito bom no que faz. Hoje, a taxa de conversão que a gente vê o pessoal do Ebit divulgando, algumas plataformas e tudo mais, aqui no Brasil, ela é de, na média, na média, entre 1.4 e 1.5. Nos Estados Unidos, a gente viajou, o pessoal até do Commerce Brasil estava lá nesse ano no Shop.org, que é o maior evento de comércio eletrônico do mundo. Não sei, cara, para alguém travou? Eu continuo. Ih, ih, tá, mas travou a voz ou travou... Peraí, gente. Travou a voz ou travou o... O... Imagem e voz. Peraí. Calma, gente. Dan. Mas agora voltou, gente? Me disseram que voltou já. Perfeito, beleza. Bom, então vamos lá. Como é que a gente estava... Onde a gente estava voltando? Voltando lá na conversa, não sei onde parou exatamente. Conversão, você pode medir por qualquer uma das tentativas que você for fazer, só tomar cuidado para saber exatamente como você está medindo. Google Analytics, sempre pedido e capturado pelos visitantes, ok? Esse aqui é um exemplo que a gente tem, né? Taxa de conversão aqui do nosso exemplo é 8.5. No comércio eletrônico no Brasil, a taxa média de conversão, ela é entre 1.4 a 1.5. Ok? Entre 1.4 a 1.5. Se a sua loja está com 1.4 a 1.5, legal. Se a sua loja geralmente for numa empresa de flores, ela vai ser 5, ela vai ser 6, ela vai ser 7. Se ela for de vinho e você não fizer muito marketing, ela vai ser 2, 2,5. Se ela for de sapatos, ela vai ser baixa. Então, assim, mais ou menos na média, você tem isso aí, tá gente? Lá fora nos Estados Unidos, você tem uma taxa de conversão média de 3.3. Se a gente não buscar ser o melhor dos Estados Unidos, a gente não precisa nem conversar que está aqui. A gente já conseguiu ter um melhor sistema financeiro. A gente transfere dinheiro de sul para norte em horas. No sistema, nos Estados Unidos, você trocar dinheiro do Costa Leste para o Costa Oeste é extremamente difícil. Se a gente conseguiu ter um sistema de votação, muito bom. O sistema financeiro, muito bom. Por que não ter um e-commerce que tem uma taxa de conversão muito boa? É isso que a gente acredita piamente. Diego, taxa de cosmético média. Não vou saber números, não tenho essa vertical na minha cabeça. Mas se eu fosse chutar, e aí seria um chute, eu chutaria 1.2 a 1.4. Dependendo do cosmético que você trabalhar. Porque se você está trabalhando um cosmético de marca, marca própria, e tiver mais conhecimento de mercado, está falando com a Avon, com o Boticário, você provavelmente vai ter uma taxa de conversão maior. Se você tiver uma marca própria ou algumas marcas secundárias, fatamente sua taxa de conversão vai ser menor. Mas eu estaria aqui entre 1.2, 1.1, 1.3 para essas marcas que você não tem muita apresentação, você não tem muito conhecimento do mercado. 1.6, 1.7, 1.8 para essas marcas maiores. Então, esse aqui é o primeiro conceito, a primeira taxa de conversão de equipamento de segurança. Jefferson, se eu não sei cosmético, equipamento de segurança é uma boa pergunta. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise depois. Vou ver se existe algum caso nos Estados Unidos. E vou te trazer um... Depois pega meu e-mail, gente. Meu e-mail está... Acho que eu te chamo... No final da apresentação tem. Eu vou até passar aqui no code, para quem quiser. Rafael, arroba vtex.com. Não é muito difícil. Não dá para mim o e-mail, Jefferson. A gente vai tentar dar uma lida, vai tentar caçar, e a gente junto chega a uma taxa que pode ser média, pode ser esperada. Taxa de conversão de eletrônicos. Não tem como fugir do que é o mercado, tá? O problema da taxa de conversão de eletrônicos é que você está competindo com outros grandes varejistas. Então, eles te tiram muita conversão. Quem nunca chegou para comprar um eletrônico e falou Putz, esse preço aqui nessa loja X que eu não conheço está R$1.000. Putz, lá no Walmart, lá no Americanos está R$1.100. Pô, prefiro no Walmart, na loja Americanos, porque eu sei que tem mais de confiança. Vou lá. Eles comem um pouco da taxa de conversão, esses grandes varejistas, por uma questão simples de barcas, possivelmente de branding, tá? Então, eu estaria que seria 1.2, 1.1, tá? Mas quando você trabalha com marketplace, a taxa de conversão está no momento. Então, Débora, muito interessante a sua pergunta. Quando você for fazer a sua taxa de conversão, não leve em consideração aqueles pedidos que estão vindo do marketplace, tá? Porque senão você pode chegar no momento onde você vai ter 10 mil visitantes, ou você vai ter 11 mil pedidos. Porque você trabalha com tantos marketplaces, que você gera muito mais venda através deles do que pelo seu próprio tráfego, tá? Todo mundo na sala sabe o que é marketplace, está familiarizado com esse conceito hoje em dia. Se não tiver, usa lá a setinha do não, a gente, lá rapidamente a gente aborda, tá? Mas parece que o pessoal já está... Eu acho que todo mundo já está no marketplace. Então, Débora, no extra, legal. O pessoal está no Walmart, está no extra. Tá, legal. Débora, se você está usando marketplace, na hora de você fazer o seu pedido aprovado contra visitantes únicos, faz um filtro. Tira o que vem de marketplace, tá? E bota só pedido aprovado de seus contra visitantes únicos. Da sua loja, tá? Normalmente, seu marketplace não vai ganhar visitantes, mas tenta fazer com que essa métrica seja da sua loja, não do marketplace. Tá bom? Fechado? Vamos lá. Para quem não sabe lá onde a gente deu o exemplo, se vocês forem no Google, você vai ter lá a taxa de conversão. Então, às vezes, Débora, você nem precisa analisar, fazer conta, levar em Excel. Você vai lá no Google Analytics, você tem lá em conversões, visão geral, você vai ter lá a taxa de conversão da sua loja. Essa aqui é uma loja que tem 0,98 de conversão. Tá? Lembrando que a taxa de conversão medida pelo Google Analytics é a quantidade de pedidos capturados e não efetivamente faturados. Então, aqui, essa conversão aqui, ela deve ser um pouquinho mais abaixo se a gente fosse usar a nossa métrica de pedidos faturados por visitantes únicos. Ok? A gente tem que levar isso em consideração. Mas se você quiser sempre, Débora, utilizar essa métrica como a sua métrica padrão de conversão, legal, utilize. Uma coisa importante, gente, que o próprio Google aborda muito. Caixa interessante bater isso com vocês. O dado do Google nunca é 100% assertivo. Ele sempre vai errar 20% para cima, 20% para baixo. Então, você falar que a sua taxa de conversão medida pelo Google é 0,98. Primeiro, você tem aí o risco de você medir a forma que a gente, em termos de conceito, está errado. Que é pedido faturado e não pedido capturado. E segundo, ela pode ter algum erro. Então, tente avaliar sempre a sua tendência. Se você quiser ser preciso na sua taxa de conversão, pegue um relatório de vendas na sua plataforma, faça um download, jogue para o Excel e faça na mão quantos pedidos você faturou para quantos visitantes únicos você teve naquele mês. Se você quiser só ter uma tendência, utilize o Google. Ele vai te dar uma boa tendência. se ele está aumentando, se ele está diminuindo. Mas o número absoluto, se você for pegar na sua loja, você vai ver que ele vai dar bastante distorção por uma questão de falha mesmo da plataforma. Eles mesmos assumem isso. Não estou falando mal. Eu só uso o Google Analytics. mas é um speech, é uma diretriz deles. É bom a gente deixar isso na cabeça de vocês também. Até aí, beleza? Fechado? Vamos lá. Se você não quiser fazer lá, pergunta aí, se quiser baixar o seu relatório, vá lá em público-alvo, visita geral, pega lá, visitantes únicos. Está aqui. Deixa eu tentar fazer um... Vamos usar esse lapisinho aqui, que eu acho que é melhor. Pega lá os visitantes únicos. E você vai ter quantidade. Se você fizer o download da plataforma, foi ver no... Esse relatório automático poderia estar disponível na plataforma. Fábio, provavelmente você deve ser um cliente VTex. Então, assim, só para a gente tentar não ser muito... levar o lado para o caminho VTex. Depois a gente pode até conversar, passar como sugestão para o pessoal. Mas vamos tentar focar aqui para a gente passar basicamente o conceito, porque não é todo mundo que usa VTex, infelizmente. Mas a gente depois pode até conversar e levar como sugestão, tá bom? Depois eu te conto até algumas novidades, a gente está fazendo um Analytics nosso. Isso vai estar disponível e muito mais assertivo. Mas isso é... A gente começa depois. Então, Débora, você pode pegar, por exemplo, ah, eu quero é... É ver... Eu não quero usar o relatório de conversão do Google Analytics. Você pode ir na sua plataforma, fazer o download das suas vendas naquele mês, naquela semana, naquele dia, independente, quando você for fazer a sua taxa de conversão. Vira aqui em... Visão geral. Em público ao visão geral. E pegar os seus visitantes únicos. Você vai ver quanto você faturou naquele mês, quantos pedidos você fez naquele mês, quais foram os seus visitantes únicos. Você vai conseguir chegar à sua continha. E aí ela vai ser muito mais assertiva. Lembrando outra vez, essa continha aqui do Google, ela pode ter alguma falha. Pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Mas é legal que você vai ter aí, pelo menos um número, um parâmetro bom para você se basear. Bom, vamos entender agora, gente. Se ficou alguma dúvida, o momento é parar agora. Porque a gente vai... Vamos ouvir que o pessoal deu muito ok. Eu vou tentar avançar bastante com essa parte mais inicial. E, putz, descer mais um nível na parte mais lá na frente. A conversão se calcula pela visita página produto. Ah, legal, Fernando. Você tem várias métricas, tá, Fernando? Assim, em 2009, se eu não me engano, teve um cara muito especializado em conversão nos Estados Unidos que foi contratado pela Amazon para fazer somente aumento de conversão na página de produto. Imagina quantos milhões de visitantes por dia não deve ter a Amazon. Imagina se aumentar a taxa de conversão da página de produto. Para quem pega o produto e bota no carrinho em 3%, imagina quanto que eles não faturam, tá? Existem essas métricas. A gente vai abordar um pouquinho mais também ao longo do papo aqui. Mas essa métrica que a gente está falando é a taxa de conversão geral do comércio eletrônico. Então, a gente não está falando de uma página somente, tá? A gente está falando simplesmente da taxa de conversão da loja virtual. Então, é todos os visitantes de toda a loja pela taxa de... pela quantidade de pedido que você realizou. Tá bom? A gente não vai fazer de uma página específica não nesse momento. A gente pode evoluir. Tá bom, Fernando? Mas é do site como geral. Tanto que se você for lá no último slide, você vai ver. É visão geral visitantes únicos da loja. A gente não está em uma determinada página. Depois a gente vai abordar como é que a gente pode fazer em uma determinada página. E se pode fazer, também pode fazer, mas é uma outra forma de calcular. Fechado, Fernando? Vamos lá. Bom, qual é a importância da taxa de conversão? Todo mundo respondeu, a maioria respondeu que sabia o que era. Vamos ver se isso está muito claro na cabeça de vocês. Vamos pensar que uma loja, ela não faz SEO, ela acabou de ser lançada, vai fazer marketing pela primeira vez na vida dela. Então, não tem visita orgânica, não tem mail, não tem nada. Só tem aquela verba de marketing que vai gerar visitante. Então, digamos que ela tem 5 mil reais, investe em Google, que ela avaliou junto com a agência dela e viu que Google é a melhor forma de fazer anúncio hoje. Ela botou lá 5 mil reais no Google. O CPC, todo mundo familiarizado com o CPC, gente? Todo mundo tranquilo com isso? Todo mundo dando ok? Se alguém não souber, clica no dislike lá e a gente volta. O CPC de 1 real gerou 5 mil visitantes. Fechado? A taxa de conversão, 1%, gerou um total de pedidos de 50. Ok? Então, essa loja botou 5 mil reais, gerou 50 pedidos. Ok? Qual que é a grande questão que a gente tem que avaliar aqui? Primeiro, essa taxa de conversão é a taxa real da loja? Como a gente viu? Não, não é. É uma taxa que pode sofrer muitas modificações porque essa taxa é de pedidos que ele capturou na loja. Total de visitantes, taxa de conversão, pedidos realizados. Não são pedidos faturados. Vamos supor que essa loja ainda tem uma taxa de aprovação de pedido de 70%. Ok? Ou seja, lá dos 50 pedidos, 40 foram em cartão, 10 foram em boleto. Desses 10 boletos, 7 caras pagaram, 3 caras não pagaram, do cartão, alguns recusou porque o cara não tinha saldo no cartão, alguns outros não tinham, não passaram no antifraude. No geral, 70% aprovou. Então, daqueles 50 que a gente fez, que a gente capturou, na verdade, a gente só conseguiu faturar 35. Então, a nossa taxa de conversão, ela não é aquele 1% que a gente tinha. Ela é o 0,7. Ok? Isso é importante estar no conceito, gente. É muito importante que vocês tenham desde aqui essa visão de quais são os principais motivos de levar o cliente a fazer o pedido e não efetuar o pagamento. Dóbala, muitas vezes, quais são os principais fatores? Primeiro, o cartão de crédito não aprovou. Por que o cartão de crédito não aprova? O cara botou o dado errado do cartão. O cara escreveu o nome no número e o número no nome. Isso acontece. O cara não sabia o CVV, botou errado o CVV, o código de validação. O cara não tinha saldo no cartão de crédito. O cara tinha R$200,00 e a compra era de R$250,00, o cartão bloqueou para ele. Três, o seu antifraude não permitiu que ele comprasse. Porque o seu antifraude identificou que aquela compra era uma compra de alto risco e você resolveu não aprovar aquela compra. O cara emitiu o boleto. Não sabia que o boleto tinha que ser pago. Achava que o boleto chegava em casa para pagar. Não é brincadeira, tá, Débora? Muita gente acha ainda que o boleto vai chegar em casa e ele vai pagar o boleto. Então, são alguns fatores que você tem que vai pegar com que esse são números de capturados para aprovados e nunca seja igual. Ele sempre tem uma quebra. A intenção é fazer com que essa quebra sempre seja a menor possível. Por exemplo, práticas que o pessoal já vem fazendo no mercado. O cliente botou os dados do cartão de crédito, que hoje é 70%, 85% passa em cartão de crédito, o resto é boleto. O cara botou o cartão de crédito, botou, escreveu, deu finalizar, o próprio sistema pega aqueles dados, valida se aqueles dados existem, se não existe, se tem algum erro de digitação, se o cara não tem saldo, porque ele já foi lá na Visa e falou com a Visa, por exemplo, ele mesmo história e fala assim, ops, acho que você botou os seus dados errados, por favor, confira. Ups, você não tem dinheiro nesse cartão. Você quer pagar com dois? Você não quer trocar para boleto? Então, existem algumas já práticas de algumas plataformas de mercado que já fazem isso para você. É tentar fazer com que esse seu índice de capturado e desaprovado seja maior um pouquinho. Claro que se você não tiver essa tecnologia, Débora, existe uma forma milagrosa de você aumentar essa tua taxa. Aí vai, toma nota porque é muito difícil de se lembrar. Chama-se call center, tele-vendas. Verdade. Muita loja que não tem essa tecnologia de alertar o cliente que o dado dele foi colocado errado, que ele não tem saldo porque não tem, não vai falar online com o cartão, pega todos os meses, todos os dias. Quais foram os pedidos do dia passado, do dia anterior, que não foram aprovados? Ah, foram esses dez aqui. Legal. Você bate a mão no telefone, ligou o cliente, tudo bom, aconteceu isso, 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 talvez seja algum erro de digitação, vamos refazer? Vamos, ele refaz com o pessoal no atendimento e ele finaliza a compra. Você deve ter, se for por telefone, Débora, você vai conseguir recuperar 20, 35% de tudo que você conseguir ligar. Quanto mais rápido você for, ou seja, se o cara, se você fizer cortes, em vez de você fazer, ah, vamos ligar para todo mundo que ligou no dia anterior, que comprou no dia anterior e foi recusado. Atualmente, o cara já perdeu um pouco o tesão, já perdeu um pouco a vontade de comprar, você vai conseguir uma taxa de conversão menor nessa campanha. Mas se você fizer cortes a cada duas horas, vamos pegar todos os clientes que há duas horas atrás foram negados. E se ligar, sua taxa de conversão vai ser muito alta. Mas são esses os motivos e essas formas que você tem para mitigar hoje em dia, tá, Débora? Então, você tem lá o total de aprovação, o total de filhos faturados e a sua conversão real. Tá? Vamos descer mais um pouquinho, porque é importante a gente entender isso aqui. Vamos dizer que essa loja tinha um ticket médio de 300 reais. Gente, eu sou viciado no negócio, eu sou no Rio, tá? Eu sou viciado em mate. Então, vocês vão me ver aqui tomando mate direto. Desculpa eu parar, mas é que minha garrafa fica seca e eu vou tomando mate aqui. Então, o ticket médio, vamos supor que nessa campanha, o cara botou lá 5 mil reais, teve todos esses dados observados e no final, o ticket médio dele foi de 300 reais. O ticket médio é bom, tá? Então, ele fez 35 pedidos faturados a 300 reais, ele faturou 10 mil e 500 reais. Então, você pegou 5 mil, botou no Google e você faturou 10 mil e 500 reais. Essa é a sua relação que você teve entre investimento e faturamento. Ok? Vamos passar aqui. Qual que é a grande sacada da taxa de conversão, Débora? Vamos imaginar que você tem a sua empresa. Tá aqui. A telinha da sua empresa. Vocês veem a mãozinha do mouse? Acho que veem, né? Tá aqui. Sua empresa. Sua primeira coluna aí. E você tem o seu concorrente. Vamos dizer que os dois vão lançar igual a loja, vão ter o mesmo preço, vão ter todas as variáveis externas, vamos isolar. Vamos fingir que elas não existem, tá? É o mesmo preço, é a mesma margem, tudo igual. Tá? Layout igual, tudo igual. Vamos dizer aqui para o pessoal ver o seu mouse e menina o que é no apontador. Mas eu acho que eu já estou no apontador rápido. Bom, vamos lá. Acho que eu já estou já, o Rafa já está conversando comigo aqui, mas eu acho que eu já estou no apontador já, tá, Rafa? Então, vamos lá. Então, minha empresa fez um investimento de 5 mil, o meu concorrente, que eu odeio matar o cara, fez o mesmo investimento que eu. CPC, gente, não tem como a gente arbitrar, não tem como a gente diminuir, é muito difícil. Por quê? Porque é um leilão, a tendência é sempre aumentar. A gente vai comprar no mesmo que o nosso concorrente. Não tem como você comprar com uma diferença tão grande, não precisa ser mais eficiente, mas vamos pensar que é igual. Você vai ter o mesmo número de visitantes. Vamos dizer que o nosso concorrente conseguiu fazer uma usabilidade, conseguiu fazer uma navegação, conseguiu fazer um check-out, conseguiu fazer alguma coisa, onde a taxa de conversão dele é o dobro da nossa. Em vez de ele converter 1%, ele converte 2%, pedidos capturados, não pedidos aprovados. Então, em vez dele realizar 50, ele realizou 100. Com a mesma taxa de aprovação, porque ele faz o jeito de processo, tem a mesma plataforma, o mesmo processo, a gente vai faturar 35, ele vai faturar 70. Ele vai ter uma taxa de conversão que é o dobro da nossa. Ele, em vez de faturar 10.500 reais, ele vai faturar 21 mil reais. ele está sendo mais eficiente em sua operação, em seu quesito de marketing, do que a gente. Ao médio e longo prazo, a gente vai quebrar a empresa. Essa é a visão que a gente tem que ter. Se a gente não conseguir ser eficiente na nossa taxa de conversão, a gente vai quebrar a empresa. Porque o nosso concorrente pode ser mais eficiente que a gente e vai ter uma lucratividade, um giro operacional melhor do que o nosso. Ao médio e longo prazo, ele vai quebrar a gente. Numa outra visão, vamos fingir que o cara não quer gastar os 5 mil reais. Então, ele só vai gastar 2.500. Ele vai faturar a mesma coisa que a gente investindo somente metade. Essa é a grande sacada da taxa de conversão, gente. Se a gente não tiver na cabeça que ROI, CPA, a taxa de conversão, caminho de mão dada, e essas três vertentes impactam diretamente na lucratividade do negócio, a gente está no caminho errado. A gente tem que entender isso aqui. Por que você vê grandes varejistas fechando a operação do comércio eletrônico? Vou dizer que é somente pela taxa de conversão? Não, não vou dizer. Mas, provavelmente, a taxa de conversão desses grandes varejistas que fecharam a porta recentemente não era tão boa, não conseguia ser tão alta quanto os seus concorrentes. Isso aí, Fábio. A questão da margem também é muito importante. Mas você concorda comigo que tem outros varejistas que têm o mesmo produto, a mesma margem, e estão lá, e estão dando dinheiro? Então, assim, é. Vamos pensar outra vez que todas as variáveis externas estão isoladas. Provavelmente, esses varejistas que fecharam as portas, eles não tinham uma taxa de conversão tão boa, por quê? Não tinham uma usabilidade, não tinham check-out, não tinham alguns requisitos que são importantes na taxa de conversão que a gente vai ver. E aí, tem que compensar em preço. E aí, acaba com a sua margem de produto. Porque, ainda mais os eletrônicos, a margem, se não é pequena, é negativa. Aí, acaba com o produto que tem que compensar em preço. Tem que compensar em condição de financiamento. Aí, tem que fazer em 25 vezes sem juros. Aí, não é o e-commerce que aguente. Se a sua taxa de conversão não é boa, você vai começar a ter que atuar. Aí, acabou tudo. Fábio, aí o cara já não tem margem, o cara não consegue trabalhar, não tem que botar muito, porque aqui, o que é a grande sacada aqui, gente? É, vocês entenderam aqui que o nosso concorrente, ele teve que botar metade do dinheiro em Google para gerar, aqui a quantia está errada, gente, não é esse 5 mil, tá? É 2.500, tá? Falha minha. Ele vai gerar 2.500 visitantes, metade do que a gente gerou, Rafa, depois eu corrijo e mando para você para o pessoal, tá? Ele vai gerar 2.500 visitantes e ele vai faturar a mesma coisa que a gente. Então, ele vai gastar metade do que a gente gasta em marketing. Ele vai ter uma operação muito mais saudável. se ele não quiser fazer isso, ele vai ter que simplesmente fazer outras coisas mirabolantes. Vai ter que mexer no preço, vai ter que mexer na entrega para fazer em um dia expresso, vai ter que dar frete grátis, vai ter que fazer alguma coisa para fechar a conta. E aí, isso no médio e longo prazo não se sustenta, gente. Esse é um dos grandes pontos que a gente tem que abordar. Tem que trazer a tona, tem que desmistificar, tá? Para vocês terem uma ideia, antes de a gente entrar aqui no CPA, nesse evento que a gente participa lá fora, a gente já viu que... Como será que a Netshoes se eu vivendo? Então, Lucas, não sei, não trabalho na Netshoes, tá? Existem estratégias e estratégias. A Netshoes tem um grupo por trás que é a Taia, que é um grupo muito forte, aonde eu acredito que a estratégia deles é cara, vamos ganhar mercado, vamos fazer branding, se está dando prejuízo ou não está dando prejuízo, não vamos olhar agora, vamos fazer faturamento para depois a gente olhar a lucratividade que os caras têm. Acho que ninguém aqui não está mais Netshoes, a gente tem que ser lucrativo também, senão não vai dar certo. Lá embaixo, lembra na agenda que a gente fez, Fábio? Do comércio que estamos atuando, pode ser mais preciso. Lucas, lembra que a gente botou na nossa agenda a previsão do futuro, vamos tentar dar uma desmandinar e entender o que vai acontecer lá na frente? Talvez a Netshoes seja um cara que prevê muito bem esse futuro, tá? A gente depois vai abordar talvez o que seja a estratégia dele, tá? É, a gente tem clientes aqui, Débora, por exemplo, que quebraram as portas, fecharam as portas, porque o CPC, né, vamos voltar o slide aqui, Caio, já vou entrar na sua pergunta, tá, Caio? O CPC aqui, Débora, ele triplicou, ele ficou três vezes mais caro depois que a Dafit entrou no mercado. Então, imagina aqui, vamos supor, eu fazia cinco mil reais, Oi, Wagner, a gente está falando da Dafit, que aumentou o CPC em três vezes, tá, o custo de clique, tá, por quê? Porque eles entraram para comprar mercado, eles falaram, não interessa o quanto é, eu vou comprar. Então, o que a Dafit fez? Ele entrou comprando marketing, fazendo muita publicidade, o CPC passou, em vez de um real, passou para três reais, tá, Débora? Na verdade, você não vai ter mais cinco mil visitantes, você vai ter três vezes menos, na verdade, você não vai faturar dez mil quinhentos, você vai faturar três vezes menos, com o mesmo dinheiro. Então, muitos, muitas empresas de calçados, que tem ali verticais, que são concorrentes, ou são concorrentes diretos da Dafit, fecharam, porque não aguentaram o punch financeiro que a Dafit fez, e a inflação de preços que eles fizeram no mercado de sapato, mercado feminino, por causa da vertente de marketing, tá? Wagner, o Carrefour foi sim, é, Fábio, a gente vai, esse é legal, você provavelmente já deve estar com alguns conceitos mais, mais bacana, os seis e os lucas aí, esse é um dos melhores coisas que a gente vai falar lá embaixo, tá? Do que, tentando adivinhar o futuro, tá? Pra não depender disso. Uma vez a gente fez um evento aqui na Avetex, o Google não ficou feliz, que era simplesmente como ganhar dinheiro sem depender do Google. Cara, é difícil, não é fácil, mas a gente vai, vai tentar abordar isso lá na frente, pra gente tentar não ficar somente dependente deles, tá? Wagner, o Carrefour sim é um exemplo, tá? Não sei se o Carrefour fechou a porta porque não tinha uma taxa de conversão boa e aí tinha que abaixar preço e aí já tinha uma margem pequena e aí, cara, ferrou mais ainda porque o eletrôn já tem margem pequena, tem que abaixar mais. Não sei se eles tiveram que, putz, fazer 24 vezes sem juros e aí financeiramente o business tá não enviado. existem um monte de fatores contribuindo pra isso, mas, putz, se eu tivesse que chutar um ou te dizer, provavelmente a taxa de conversão deles não era a melhor taxa de conversão ou talvez não fosse tão boa quanto essas taxas dos concorrentes deles e aí naturalmente acontece o que aconteceu o nosso exemplo aqui. Já que ele não tinha uma taxa de conversão, vamos dizer que o Carrefour era a sua empresa, enquanto o Los Americanos o Walmart era o concorrente. como ele não tinha essa moeda de conversão muito boa, ele ou botava muito dinheiro em marketing e aí não conseguia gerar faturamento ou ele tinha que baixar preço, melhor condição e aí começava a financeiramente o negócio não ficar viável no médio e longo prazo. Uma das ideias do Carrefour é entrar com o marketing e reduzir o turco de estoque. Débora, perfeito. Sim, esse é o intuito. O intuito é dois. como é que você faz com que o seu CPC ele diminui, tá? Eu não gostaria de fugir muito aqui do tema não, tá gente? Mas já que a gente está entrando, se alguém não quiser entrar nesse tema, gente, avisa lá, a gente dá um negar, a gente troca direto pra pra questão da conversão mesmo, mas a gente pode abordar esse tema também. Caio, vamos lá, desculpa, podemos saber a taxa de conversão do nosso comércio? O comércio está mostrando. Caio, qual que é o seu? Desculpa, foram muitas pessoas passando aqui e eu não peguei. Decoração. Decoração não é muito alta, tá? Não é muito alta porque geralmente o ticket, não sei qual é o seu ticket médio, mas geralmente pelo que eu vejo de mercado, decoração, seu ticket médio mais alto. Geralmente, pessoal de decoração não compra pela internet, ele vê, vê, vê e compra na loja física, porque a decoração é um negócio que o cara vai comprar, vai montar a casa dele, tem todo um maior comodito, como televisão, LED, 3D da Samsung e aquele ponto, não tem muito o que você ver. Taxa de conversão, eu chutaria entre 08 e 1.1, tá? Mais uma vez, não tenho dado preciso dessa vertical, tá? Mas tem como saber a taxa de conversão do concorrente? Tem, você perguntar pra ele, tá? Não teria como, tá, Caio? A gente teria que ter acesso ao analítico do concorrente, a gente teria que ter... É, aí o Fábio já respondeu, é. Como essa moeda já ficou muito, é, uma vantagem competição muito grande, Caio, concorrente não há pra concorrente, é muito raro, tá? A gente pode tentar inferir, tentar ver no Alexa, por exemplo, que está contra o visitante que tem a loja, aproximadamente, tá pra você tentar fazer algumas contas. O que eu vou pedir, Caio, assim, como esses mercados que eu não sei exatamente a taxa de conversão, ou tô chutando um aproximado pelo meu experiência, conhecimento e tal, manda um e-mail pra mim, rafael.vetex.com, que a gente depois bate um papo e a gente tenta aprofundar pra tentar ver qual é a tua taxa de conversão do teu mercado ou como a sua pode melhorar. Depois a gente pode fazer isso, tá? Não tem problema. É, vamos tentar fazer nosso trabalho sem olhar o qual é o concorrente. É uma boa vertente, tá, Fábio? Eu concordo, mas, é, ter um parâmetro, talvez, a gente não consiga no mercado brasileiro achar, mas a gente tenta procurar no mercado americano pra ver se tem alguma coisa. Eu nunca vi uma loja de decoração ser a top 10 conversão de loja, tá? Débora, voltando rapidamente, a gente já tá aqui, gente, há 48 minutos, a gente só tem mais uma hora e dez, tem muito tempo pra gente já se bater, mas a gente fala só pra passar isso rápido, Débora. Sim, a estratégia do marketplace, ela é, uma, pra combater a Amazon, porque a Amazon, quando entrou, botou medo de todo mundo, e a Amazon, é o marketplace, ela vende muito do que não é ela, que ela tem, ela não tem estoque daquilo, tá? E dois, porque só tem uma forma de você, hoje, no mundo que tá, de você abaixar o seu CPC. Não sei se aconteceu com vocês algumas vezes, de você entrar no Google, pesquisar, achar uma loja, um link patrocinado, clicar, entrar na loja, principalmente moda, isso acontece, tá? e aí você, putz, eu quero o tênis 39, ah, o 39 eu não tenho disponível, você fecha, você teve o custo do CPC, mas como você não tinha estoque, o 39, você não conseguiu transformar aquilo em uma venda, então o seu custo de, o seu custo de aquisição, ele cresce, como o seu custo de aquisição, ele cresce, também em detrimento, a quantidade de estoque que você tem, você tem aí meio que um trade-off, porque ou eu aumento muito o meu estoque, para conseguir fazer com que o meu CPA seja diluído, para não ficar sem estoque, e as pessoas que buscam, deixarem de não encontrar, só que o custo disso é muito alto, então você tem esse trade-off, putz, será que eu aumento o meu estoque, para diminuir o CPC, o CPA, não o CPC, mas diminuir o CPA, mas aí, putz, é muito caro, eu tenho que armazenar, não consigo, não tenho capital, então como é que eu faço para gastar mesmo o CPA, armazenando, esse é o grande sacado do marketplace, que é trazer o estoque de um território, para dentro da sua loja, minha opinião, a gente pode fazer depois, um fórum mesmo, fazer um e-mail do grupo, agora a gente tem quase 45 pessoas, 42 pessoas que estão aqui participando da conferência, a gente pode fazer um fórum de debater esse tipo de coisa, acho que é legal, produtivo, para a gente começar a ver, putz, é legal olhar só para o seu umbigo, é legal olhar para o umbigo dos outros, olha para o Brasil, olha para fora, isso é legal a gente trazer, eu sugeri, depois a gente fazer um bate-papo, manda um e-mail para mim, a gente cria, quem estiver interessado em um grupo, a gente debate sobre isso, Débora, respondido, é muito por uma questão de diminuição de custo de CPA, e uma condição de aumentar o long tail, porque quanto maior o seu long tail, maior você consegue oferecer produtos, melhor é para o seu cliente, menor é o seu CPA, e você centraliza, é natural o caminho dos maiores varejistas se tornarem uma vitrine, eles vão se tornar um shopping, você hoje, quando quer comprar alguma coisa, você vai no shopping, o shopping gasta dinheiro, gasta marketing, você paga lá 4, 5, 6% para o shopping fazer o seu, para fazer marca, para fazer branding, é a mesma coisa que vai acontecer no mundo online, esses caras vão se tornar um marketplace, você vai pagar lá um percentual, e eles vão consolidar de todo mundo o dinheiro, vão ter um punch de marketing, um ver a ver de um ar muito maior, e vão conseguir comprar mídia melhor, vão conseguir comprar mais mídia e tudo mais. Jefferson, chega uma hora, Jefferson, que está tudo gargalhado, está tudo gargalhado, hoje, 98, no mercado, de cada 100 reais que uma loja tem para investir, ela gasta 98 em Google, em mídia, e 2% para melhorar a sua conversão, cara, se isso não mudar, você vai ficar refém do seu CPC, do seu CPA sempre, se você não fizer, com que a sua taxa de conversão, a taxa de conversão, gente, só depende de vocês, ah, mas tem o meu preço que eu compro do fornecedor, beleza, mas o seu preço, se você vende sapada Nike, fende da Nike, é o mesmo que o outro cara vende, não tem como você praticar coisas diferentes, cuja mercadoria vai ser sempre igual, vai ser sempre igual, a taxa de conversão é o único que depende realmente de você, então, tenta fugir disso, Jepson, tenta fugir, vamos falar de dar grana, sabe, coitado, deve ter o pessoal da Geyser que está vendo isso aí, mas, vamos tentar fugir desse mundo somente do CPC, acho que isso é o que é o futuro, a gente debate lá na frente, vamos passar, porque senão a gente não sai desse slide, então, custo de aquisição, o que é o custo de aquisição? Quanto que eu gastei de dinheiro para efetivar aquela venda, então, no nosso exemplo, a gente gastou 5 mil reais, faturamos 35 mil, faturamos 35 pedidos, 5 mil reais, por 35 pedidos, a gente deu 143 reais, tá, esse é o meu custo de aquisição, tá, meu CPA, custo por aquisição, esse conceito vai ser muito legal para a gente guardar lá embaixo, quando a gente for debater o que a gente acha do futuro do comércio eletrônico, tá, gente? Guardar esse conceito de CPA, tá? Vamos passar, eu posso tentar um pouco apertado, vamos passar, vamos jogar novamente esse dado agora, vamos jogar o CPA lá embaixo, putz, se o nosso concorrente teve o dobro de conversão, o CPA dele foi metade, porque ele conseguiu converter o dobro, ok? Vamos jogar agora o conceito de ROE, tá? O que é ROE? Retorno sobre o investimento, tá, gente? Então, eu pego o que foi vendido, menos o que foi investido, dividido pelo que foi investido, nossa conta, nossa, essa linha aqui está, eu estou, eu estou, eu estou meio cego, a linha totalmente torta, então, eu pego 10 mil reais e 500, que foi o que eu vendi, menos os 5 mil reais, que foi o que eu faturei, divididos pelos 5 mil reais, eu tive um retorno, um ROE, de 1.1, o meu investimento inicial, ok? Fábio, destrincha aí, nem eu sei o que é isso, se eu hoje é S, nem eu, nem eu estou familiarizado com esse termo, vamos ver se o Fábio dá um, dá um alerta, a gente está só, a gente está fazendo aqui, Fábio, um conceito mais, é igual conversão, Fábio, a conversão, você pode pegar, conversão, de capturados, por aprovados, de capturados, você pode pegar de aprovados, você pode ainda ser mais, é chato, e botar, de mercadoria, devolvida, o cara fez a reversa, você pode botar o quebrado, você pode começar a descer o seu nível de conversão, cara, você pode ter 20 conversões na sua loja, daí você pode falar para o teu cara lá de operações, e falar, cara, olha só, eu estou capturando 20, 50, faturando 35, mas eu tenho de retorno 5, cara, você está me impactando muito na conversão, assim, dá para a gente descer mais o nível, assim como dá para a gente descer mais o nível de ROE, a gente está trazendo, o CPA é a mesma coisa, aqui o CPA, a gente pensou em um CPA somente de, putz, faturei 35, gastei 5 mil reais, mas faturei 35 pedidos, eu poderia não fazer 35, fazer putz desse 35, eu tive 5 de retorno, então eu faturei efetivamente, ficou com o cliente só 30, então o meu CPA seria maior, então dá para a gente destrinchar e detalhar mais, conversão, CPA e ROE, a gente está trazendo uma visão muito mais simplória, simplista do negócio, para a gente não confundir muito, senão a gente vai descer muito aqui o nível, não é esse o intuito, é só para passar, está cortando para todo mundo, vamos ver, só para a gente, sim, 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 não, eu vou continuar, tá Jefferson, está me ouvindo agora bem gente, vocês estão me ouvindo bem agora, sim, beleza, cortando, não, foi só a pausa que você, é, Ju, eu também respiro, e tomo mate, então assim, são os dois, positivo como você está falando prejuízo, só que esta fórmula que pode, sim, concordo, aqui, Fábio, essa conta que a gente está fazendo aqui, a gente está tomando prejuízo, isso é fato, até porque, botar 5 mil reais no marketing, e faturar 10 mil e 500, não paga nem o meu CMV, então assim, está tomando prejuízo aqui sim, tá, mas é, é só uma visão bem simplória, tá, o que a gente tem que parar de pensar aqui gente, parar, o ROI, aplicado aqui, eu tive ROI, na minha empresa de 1.1, e olha o meu concorrente, teve de 3.2, então meu ROI, todos os dados do meu concorrente, vão ser infinitas vezes melhores, do que os meus, só porque ele mexeu na conversão dele, tá, vamos, transladar isso, para um outro conceito agora, tá, e aí Fábio, aqui vai bater muito o que você falou, tá, aqui eu acho que a gente vai, vai, é, é, conseguir bater um, não, 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 é que aqui a gente vai, talvez no teu conceito, Fábio, você tenha um pouco mais de, de, de profundidade no assunto, aí você queira que a gente dê uma abaixada, a gente vai abaixando, mas é só para a gente não, se a gente baixar muito, pode ser que algumas pessoas não acompanhem, tá, é, aí aqui ó, ah, perdão, passei aqui sem querer, vamos lá, olha a visão que a gente tem do DREA do cara, vamos, vamos, vamos analisar isso aqui, isso aqui é muito importante gente, vamos lembrar lá, do nosso cenário de conversão, vamos pensar aqui, uma loja que fatura 500 mil reais, hipoteticamente, ele gasta lá, fatura 500 mil reais, deixa eu botar aqui no, no, no pincel, a gente vai lá, fatura 500 mil reais, ele gastou de marketing, 10%, tá, então ele botou lá, 50 no marketing, ele teve impostos, ele teve toda, uma estrutura de gastos aqui gente, que no final, ele conseguiu uma margem de contribuição, de 22 mil e 500 reais, tá, isso aqui está em milhares, tá, ele gastou, contas de despesa pessoal, administrativo, 20 mil, então ele lucrou, 2 mil e 500 reais, tá, gente, se a gente ficar, começar a analisar, linha a linha disso aqui, imposto, alguém consegue no Brasil mudar imposto? Esquece, não tem como você mudar imposto no Brasil, nem no mundo, baixar isso aqui, vai ser impossível, custo da mercadoria, dá para você baixar? Talvez dê, mas não vai ser um ganho, que você vai falar, putz, agora eu sou lucrativo para caramba, não dá, vai ser sempre estável, adquirente gateway, não dá para você mudar, adianta vento financeiro, não dá para você mudar, você vai ver que todas as, as vertentes que você tem aqui, elas no limite, não tem como você mudar, elas são padrões de mercado, e ou você contrata, ou você vai ser até maior, mais caro, por exemplo, tem cliente da gente, que, preferem fazer, esse tipo de operação aqui, ó gente, interna, e gasta muito mais de 3%, tem gente que prefere fazer, isso aqui interno, e gasta muito mais de 2,5%, então assim, no limite, a gente não tem muito como, atrelar, mudar esses dados, o único dado, que a gente consegue mexer, é a nossa conversão, a única vertente, que a gente consegue atuar, é a vertente de marketing, só depende da gente, não depende mais do mercado, do governo, da VTX, de ninguém, só depende da gente, então vamos pensar no cenário, aqui, a gente faturou 500 mil reais nesse mês, tivemos lá nosso margem de contribuição de 22,5%, tivemos custos aí de 20 mil, e sobrou 2.500 reais, dá para comprar nada, comprar uma bala riquinha no sinal, tá, vamos pensar nosso concorrente, quando ele faturar 500 mil reais, vamos pensar como é que ele vai estar, olha como é que fica mais bonito, concorda comigo, que aquele nosso concorrente, ele gastou metade no marketing, então se ele gastou metade no marketing, aqui não é mais, 10, é 5, aqui não é mais 50, é 25, olha no final, qual foi a margem de contribuição dele, olha aqui no final, qual foi o lucro dele, no médio e no longo prazo, a empresa concorrente, tende a ser, tende a permanecer no mercado, enquanto a gente vai quebrar, isso é conversão gente, essa é a importância da conversão no comércio eletrônico, não é um dado, porque é bonitinho falar, não é um dado, porque é legal, porque quando eu vou no evento, eu falo de conversão, e as pessoas acham que eu sou esperto, não, é porque no final do dia, se você tiver aumento de conversão, você vai ter uma diminuição no seu CPA, você vai ter um aumento no seu ROI, você vai ter na sua linha de marketing, do seu DRE lá, do seu demonstrativo, menos alocado em marketing, faturando a mesma coisa, e vai fazer com que você tenha uma lucratividade na sua operação maior, tá, existem aulas da Vitex, que vão fazer, que batem em como fazer fraude ou por alto ser menor, como fazer o FEC ser menor, uma série de coisas, aqui a gente vai bater só numa vertente do marketing, tá, gente, vamos usar lá o mão para baixo, acordar o pessoal, tá aí, beleza, entenderam o conceito, legal até aqui, a gente tem mais 25 minutos, Débora, show participando, legal, bem, a galera 100% entendeu, vamos passar, Débora, quais são os fatores que contribuem para a sua conversão, cara, um monte, se está chovendo, se não está chovendo, porque se está chovendo, o cara não vai no shopping, então ele compra na internet, um monte de coisa, tá, mas vamos botar aí, essas seis, preço, preço ainda é, e vai ser um fator decisivo da sua conversão, ah não, porque preço não é fator decisivo, bota 50% de desconto, ver se a conversão não vai aumentar, vai aumentar, a conversão é importante, tá, disponibilidade, putz, eu quero comprar esse produto, não tem, cara, vou embora, vou comprar no outro, disponibilidade é importante, a gente já falou isso, da questão do marketplace, e da cauda longa, tempo de entrega é importante, é importante, uma coisa é você entregar, uma flor, para a sua mulher, e demorar 10 dias úteis, outra coisa é você demorar 2 horas, remédio então, drogaria, muito importante, confiança na loja, quantas vezes você não vai na loja, tem duas com o mesmo produto, com o mesmo preço, você vai na loja que é mais conhecida, que você sabe que vai ter uma garantia, que você vai ter um telefone, que você conhece aquela loja, tá, e você tem ali, a usabilidade, a facilidade da compra, que são outros dois pontos, que é o que a gente vai bater mais aqui, nesse webinar, se vocês tiverem outras vertentes, gente, basicamente a gente resume nessas aqui, eu tentei pensar em outras, ah, mas é telefone, pô, para dar mais, para estar em confiança na loja, então tem uma série de coisas aí, segurança, confiança na loja, então tem uma série de outras coisas, que também estão aí, intrínsecas nesse pacotão, seis, a gente vai bater nesses dois aí, que são os mais importantes, tá gente, vamos lá, dois conceitos, que são interessantes, a gente passar para vocês, conceitos que eu utilizo muito, melhorar a usabilidade on page, o que é isso? É, melhora de usabilidade na página, informações, posicionamento, cor de botão, tudo isso, são coisas que naquela página de produto, eu acho que foi o Eduardo que perguntou, Eduardo, ah, aumenta a conversão na página de produto, aumenta a sua conversão naquela página, aumenta a sua conversão naquela home, naquela tela de categoria, naquela tela de resultado de busca, pequenas modificações, que não impactam em nada, somente usabilidade, posicionamentozinho de coisinha, corzinha de botão, aumenta a conversão, existe outro conceito, uma outra estratégia, que é, navegabilidade e clusterização, o que que é isso? É melhorar ou ajudar o processo de compra desse cliente, desde o momento que ele entra numa página inicial, entenda que a página inicial pode não ser a home page, então, vamos lá, Paulo falou que travou, tá, o Alan falou que travou, travou todo mundo, ainda estão me ouvindo ou não? Me ouvem, vamos aqui, Olá, olá, gente, voltou? Voltou? Rafa, dá um reload na sua janela. Alô, alô? Pessoal? Voltei? Ah, beleza, fechado, deu o refresh, calma aí, não, não, Amanda, não, 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 não fugir, tá, voltei, tô aqui, beleza, beleza, fechando a cor do botão, né, Alan, beleza, vamos lá, então, a melhora da usabilidade na página, que a gente chama de home page, tá, gente, é essas pequenas alteraçõeszinhas, botar uma informação a mais, mudar o posicionamento do botão, aumentar o botão, a cor do botão, só às vezes melhora a conversão, tá, a navegabilidade e a clusterização, ela ajuda em todo o processo de compra do cliente, tá, desde a primeira página, até a finalização da compra, e entenda aí, a primeira página não como home page, tá, a primeira página, por exemplo, de uma campanha vendendo uma televisão de LED, da Samsung, a primeira página, é uma resultado de busca da Samsung, tá, então assim, às vezes o conselho de primeira página pode ser, ah, é home, não, não é, tá, mas é, navegabilidade e a clusterização, é ajudar esse cliente a encontrar o seu produto, a navegar melhor e chegar no produto, comprar e converter mais, tá, geralmente, a melhora da usabilidade home page, ela é muito pontual, você faz, acabou, mudou no dia seguinte, a navegabilidade e a clusterização, ela demora um pouquinho mais para se surtir resultado, tá, funcionou, o frete também foi antes, tá em preço, tá Caio, tá em preço, porque é o preço do carrinho final ali, tá, concordo com você, é o preço, o, 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 o frete é um fator decisivo, vai estar ali na vertente, se você for ver de tempo, porque talvez você cobre mais caro para entregar menos tempo, mas ele é o preço no final, é a composição do preço do produto mais o frete, tá, quando vou testar, vamos lá, vamos ver aqui o Lucas, quando vou testar minha página de categoria dos produtos, qual deveria ser minha meta, clique no produto, conclusão da compra, métrica sua, tá Lucas, é, se você for, estritamente, olhar numa visão isolada daquela página, ó, vamos só tentar alinhar o pessoal aqui, porque o pessoal tem toda a pergunta, o Lucas perguntou o seguinte, é, quando eu vou tentar, quando eu vou fazer um teste de usabilidade, na minha página de categoria, de produto, qual que é a meta final, como é que eu sei se aquela página, ela melhorou ou não melhorou a sua performance, eu comparo com a próxima página, por exemplo, página de categoria e página de produto, então, quanto mais pessoas passam da página de categoria para a página de produto, melhora a minha conversão, ou eu considero, efetivamente, o aumento da conversão final, ou seja, mudei a página de categoria, aumentou a conversão da minha loja, em 10%, ou só aumentou, a quantidade de gente que passou a tela de categoria para a tela de produto, nenhuma das duas está errada, se você fizer, Lucas, se você está fazendo um teste exclusivamente, na tela de categoria, eu iria somente mensurar, a tela de categoria, para o próximo passo em seguida, porque as vezes, o que pode acontecer? você pode mudar a tela de categoria, mudar um pouquinho do produto, mudar um pouquinho do checkout, e aí você não sabe, no final do dia, se foi aquela mudança da categoria, que gerou mais visitantes na página de produto, e consequentemente, gerou mais venda, ou se foi aquela do checkout, que mudou, o ideal dos mundos, é que você faça isso pontualmente, página para página, como faz a Amazon, cara, aumenta aqui a conversão da página de produto, para o carrinho, pronto, vamos fazer isso, tá? Foi eu que parei para beber, para respirar, a página de produto está tão ruim, que você pode não converter, é, é isso aí Paulo, é isso aí mesmo, ou então Paulo, você pode fazer, uma melhora, tanto na categoria, quanto na tela de produto, e no final das contas, você não sabe, se foi a do produto, ou se foi a tela de produto, que a categoria está de produto, que efetivamente impactou, naturalmente você vai ter ali as métricas, mas você vai ter que analisar, um pouco mais profundo, de uma maneira mais profunda, mas eu, eu irei fazendo pausadamente, tá? Cara, casos reais, provavelmente vocês já viram, algumas coisas, eu trouxe cinco casos, tá? Existe palestra da gente, da Vitex, do Sonsino, vocês já viram, Alexandre Sonsino, e do Mariano, que trabalha na Vitex, que falam muito sobre isso aqui, eu vou passar rapidamente, algumas que eu acho interessante, que a gente usa muito, nossos clientes, que são casos reais, práticos de gente, que mudou a on page, alguma coisa na página, e melhorou muito a conversão, tá? Melhoria da foto, melhorar a foto do produto, principalmente para quem trabalha, com moda, é importantíssimo, gente, tem teste A B, comprovando que aumenta, 30 mais, de cliques, o que é cliques, Lucas, aí que você botou, nessa tua pergunta, cliques é, foi dessa página, para a próxima página, no caso aqui é carrinho, então aumentou 30% a conversão, saindo da página do produto, e indo para o carrinho, tá? Porque, melhorou a foto do produto, por exemplo, não sei se alguém aí, vem de bolsa, mas geralmente o pessoal, vem conversar com a gente, e fala assim, ah, mas como é que é melhor, eu tenho um site de bolsa, para mulheres, vê lá se a foto está boa, aí a foto é gigante, só a bolsa, gente, só a bolsa, a mulher nunca vai saber, se a bolsa vai ficar só aqui em cima, se a bolsa vem até aqui embaixo, ela nunca vai saber, então, às vezes, a qualidade da foto, ela não é ser muito bonita, ela é, efetivamente transmitir o conceito, que você quer, no momento certo, tá? Esse exemplo da bolsa, é muito importante, sim, Fábio, o tempo de abertura da página, é muito importante, tá? Tem estudos, que você vai ver aí, no mercado, que dizem, que a cada um segundo de lentidão na loja, você perde 7% de conversão, tá? Um segundo de lentidão, 7% de perda de conversão, de faturamento, mais pra cá, tá? É muito significativo, eu acho esse estudo um pouco agressivo, mas é um estudo que está no mercado, você pode pegar. Se vocês quiserem, gente, eu uso muito, www.webpagetest.org, perdão, esse sitezinho aí, é muito legal, porque muitas vezes, o pessoal liga pra gente, aqui na minha testa, e fala assim, ah, mas o site mesmo é muito lento, cara, o exercício está certo totalmente. Entra nesse webpagetest, coloca lá o teu site, e vê o tempo de carregamento, dá pra você colocar o seu, e o do seu concorrente, vê o tempo de carregamento, o seu, e o do seu concorrente. Existe, um score, que é dado pelo Google também, o Google webpagetest, alguma coisa assim, o Google test page, tem alguma, depois eu passo pra vocês, a URL também disso, que ele dá um score, ele diz, ó, essa sua loja, ela está, em termos de velocidade, de 0 a 100, 80 pontos, sendo que a melhor é 100 pontos, cara, a Amazon tem 90, 80 é muito bom, 90 é surreal. Pensando nisso, a página categoria é melhor, usar página ação, ou view all? quem usa o Magento, tem essa, page test? É, existem ferramentas também do Magento, tá, Alan, você pode fazer, eu particularmente, Alan, eu gosto de usar, ferramentas que são, é, são imparciais nesse momento, olha, page test online, você faz ali o teste, compara, é legal que ele faz, videozinho, comparando você, contra o teu concorrente, ou outra parte que você está comparando, ele mostra o tempo de carregamento, putz, travou, pode ser que tenha travado algum, javascript, dá para você fazer uma análise bem legal, vale a pena você conferir esse, esse, porque é totalmente gratuito, você não paga nada, tudo que a gente fala aqui é gratuito, gente, o pessoal fala assim, ah, mas eu não vou fazer porque é caro, não é caro, é caro o seu tempo, porque a ferramenta é grátis, tá? É, Fábio, faz a categoria com aquela paginação, né, ou faz o view all, né, é, o view all, para quem não sabe, é como se fosse o, 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 o Facebook, você vai lá na sua timeline, começa a dar scroll, ele vai descendo, vai descendo, nunca tá, parece que você não tem, não tem fim naquele negócio lá, dá para você fazer esse view all, você vai dar esse scroll e nunca terminar, como dá para você fazer a paginação, o problema da paginação, é, ninguém clica na segunda página, para usabilidade é muito ruim, ninguém clica, quantos de vocês já chegaram, fizeram uma pesquisa no Google e falaram para a segunda página? Ninguém, ah, nos últimos 20 meses, 20 anos, eu até fui na segunda, porque eu não achei o artigo, beleza, mas é muito raro, tá, é, em contrapartida, o view all, pode sobrecarregar muito seu servidor, é, então, se você vai, sei lá, seu página de produto, seu resultado de busca, tinha que ser, 10 mil resultados, cara, provavelmente seu caso de TI, vai ficar chateadíssimo com você, porque você foi lá, pegou 10 mil requisições, jogando uma página, sendo que você vai só, o importante seria 5 iniciais, para 80% das pessoas, hoje, então, tem que ter muita calma, o ideal é ter o view all, mas que essa requisição, ela seja pontual, tá, você não faça de uma vez só, senão, você vai chamar 10 mil, coisinhas lá no seu resultado, e aí, o cara de TI vai te matar, então, tem que ser, cada scroll, por exemplo, as nossas lojas, da VT, cada descida de página, em vez de ter que apertar segunda, na hora que você desce, ele dá um load, é porque ele está fazendo a segunda requisição, e soma ali na página, então, ele vai somando para você, mas ele não vai lá e puxa tudo de uma vez só, tá, isso foi uma experiência própria, a gente fez numa loja isso, há muito tempo atrás, a gente fazia toda a requisição, chamava na página e escondia, esse cara desce o scroll, a gente mostrava, funcionava muito melhor, porque era mais, era mais corrente, é mais fluido esse scroll, mas essa chamada demorava tanto, que era, você queria com vontade de se matar, para esperar, tá, não é questão de variedade de produto, quer dizer, pode ser, né, porque, se na maioria dos resultados de busca seu, você tem 25 produtos somente, legal, você pode chamar tudo, se você é uma loja que, por exemplo, é um marketplace da vida, um Walmart da vida, se ele for botar lá na busca, que trazendo todo o resultado, vai acabar com a infraestrutura dele, ele vai derrubar todo mundo, vai derrubar o sistema dele, tá, porque não vai aguentar, fazer aquele resultado de busca, um monte de coisa, é, é, é uma coisa se pensar também, pode ser que, que tenha pouco, é, produto, na sua loja, não seja uma loja com muito produto, você trabalha com mix de 300, 400, 500 produtos no máximo, então, você consegue trabalhar melhor com isso, tá, então, a foto do produto, é uma foto muito importante, tá, é, é um fator muito importante, às vezes, não é a qualidade da foto, e sim, como você expõe, a gente falou do caso da moda, o que eu acho ruim, de todo o projeto, é que se você clicar em um produto, depois ele quer voltar, ele vai para o início, também, também, Juliana, isso é, isso é, isso dá para você resolver, de uma maneira fácil, com o cookie, tá, isso é resolvido, você pode dar sete scrolls, guardar que você fez sete scrolls, na hora que você dá um back, ele vê que você fez sete scrolls, ele já traz aberto em sete scrolls, tecnicamente, tá, dá para resolver isso, tem que bater um papo, com o pessoal de TI, pessoal de agência, para ver como é que implementa isso, mas dá para resolver, foto é muito importante, moda, a gente viu que a qualidade da foto, não é tão importante, mas como ela se apresenta, então, sempre ter a modelo com a foto, é importante, geralmente, quando você está vendendo roupa, é legal você ter o modelo com a roupa, e também a roupa sem modelo, tá, então, às vezes, como se apresenta a foto, isso é importante, tá, aumento de 30% a mais de clique, olha essa aqui que legal, mudanças simples, tá gente, você tem, aqui nessa tela de cima, ela é exatamente igual, a essa telinha de baixo, né, é o mesmo site, e tudo mais, só que aqui em cima, o botão order now, que é o botão compra agora, vem aqui, que é onde eu quero que o cliente, ele se foque, ele está numa cor diferente dos demais botões, então, naturalmente, que o seu botão, que você quer dar ênfase, é o seu call to action, é o botão mais importante para você naquele momento, opa, saiu, fugiu, agora voltou, é, ele tem que estar destacado de uma outra cor, por isso que a gente fala que a cor do botão é importante, não é uma regra o botão ter que ser verde, gente, isso é lenda, tá, é lenda, é, em 90% dos casos, dá certo, por quê? Porque o verde, limão, é o que mais se destaca, mas se o seu site for todo verde, limão, se você botar o botão verde, limão, não vai funcionar, bote vermelho, tá, o importante é que, aquele botão principal, onde você quer que o cliente clique, que é o, putz, clique aqui para você ir no próximo passo, ele tem que se destacar, de todos os elementos da página, então aqui, você teve um aumento de conversão final, tá, Fábio, não é o mesmo do clique para passar a página, é conversão final, tá, Fábio, a gente tem um exemplo desse, para a gente passar, tá, conversão final, aumento de 10%, só porque a gente mudou o botão, tá, a cor do botão, destacou mais aquele botão que a gente tem mais ênfase, ó, mais uma de roupa, tá, questão de foto, colocar o modelo, aumento de 44% em clique, tá, eu acho legal as lojas que fazem, não sei se vocês já viram, mas é, aqui, quando eu estou com o botão, quando eu passo o mouse em cima da foto, ela vai e troca, e só aparece a foto da roupa sem o modelo, aí eu tiro, ela aparece com o modelo, e aí eu fico brincando nessa, com e sem modelo, logo na vitrine, tá, é, Arnaldo, não é que a sua foto só pode ter 300, é uma boa prática, ela ter até 100, acima de 100, Arnaldo, fica muito pesado, e aí você, em detrimento de uma melhora de foto, você vai piorar a sua velocidade, você vai perder a conversão, então não adianta, você tem que achar o meio termo entre, conseguir uma foto com 100, 150K, de boa qualidade, porque a sua página vai ficar leve, vai ficar rápida, e você vai ter uma foto com, com, com uma resolução muito boa, é possível, não, não é, não é possível não, tá, o pessoal que trata a foto, que trabalha com isso, delta, é complicado de achar, é, esse delta, é, agora entendi, é, é sim, é só testa B, tá, Fábio, mas é, é, o aumento de conversão pela qualidade da foto, em detrimento, aquela de velocidade, você vai testando ali, faz duas, três telas de produto, e vamos testando como vai funcionar, mas a gente, por exemplo, sempre fala, 100K, 150K no máximo, tá, acho que agora, é a questão do botão, ó, não sei se dá pra ver aqui embaixo, gente, tem um cortezinho na tela, mas tem dois botões aqui, no, na gente, tem o Submit, e tem, vocês conseguem ver esse botão de baixo aqui, o Gold Payment Options, não sei se dá pra ver, é, não dá pra ver, ah, dá pra ver, tá, o pessoal tá vendo, ó, o cara, só mudou de Submit, pra, vai para a opção de pagamento, 87% a mais de clique, de conversão a mais dessa página, posso um passo, cara, é, é surreal, é surreal, você mudar o, a frase do botão, e você aumentar a tua conversão em 87% dessa página pra próxima, é, por que que mudou, cara, chega no momento que vai ficar uma filosofia, mas, pode ser menos evasivo, o Submit, pode ser que o Submit, é, te remeta, ó, clica aqui, não tem volta a mais, ó, vai para a sua opção de pagamento, mas você ainda tem como voltar, tem algumas coisas aí intrínsecas aí, que a gente vai ter que filosofar para entender, por exemplo, a Nokia, que é um cliente nosso, há muito tempo atrás, foi muito engraçado isso que aconteceu, que cai, calha nessa de, às vezes, não entender, e ter que ser testado mesmo, por comprovado, a Nokia, ela começou a vender celular, eu acho que era o N8, ela só vendia o Nokia N8, uns 4, 5 anos atrás, só o N8, preto, e aí a Nokia N8 lançou o laranja, o amarelo e o branco, eu acho que está nessas cores, lançou umas 3 cores, e aí naturalmente, quando você lança um produto, esse produto tem um alto volume de vendas, de repente, ele está uma quedinha, estagna, por uma questão somente de mudar um pouco a vitrine, o pessoal pegou o laranja, e tornou ele como padrão, então o cliente se navegava pela loja, em vez dele achar o preto, entrar na tela do preto, e ver que tem as outras cores, ele achava o laranja, entrava na tela, e aí via que tinha preto, amarelo e branco, e a gente achou, putz, legal, vamos trocar, porque vai chamar mais atenção, a curva vinha caindo, porque só tinha preto, aí a gente mudou, só botou o laranja, começou a vender mais preto, cara, não dá para entender, porque essas coisas acontecem, tem que testar mesmo, tá gente, porque chama mais atenção, não sei, mas só por mostrar primeiro o laranja, e depois mostrar que você tem o preto, vendia mais do que você mostrar o preto, e dizer que você tinha o laranja, putz, talvez a pessoa achava o laranja muito feio, e aí fala, tem o preto também, vou comprar o preto, não sei, mas esse tipo de coisa, assim como é o botão, a gente tem que testar no final das contas, tá, vamos ver, a gente tem, teoricamente, quatro minutos, eu não sei, o Rafa vai ter que me avisar, se a gente pode, pode entender um pouquinho mais, tá, ó, esse dos botões aqui, ó, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo o pessoal muito calado, tá, beleza, falei que todo mundo estava calado, acordou todo mundo, choveu sim aqui agora, tá, fechado, Rafa, essa questão aqui, no checkout, você espaçar um pouco mais os botões, ir para o checkout, no carrinho, ir para o checkout, aí você tem lá, o ir para o checkout, você tem atualizar a minha cesta, e você tem o continuar, só que você botou o continuar longe, dos outros botões, em vez de botar ele pertinho aqui, só para você mudar, teve um aumento de 18% de conversão final da loja, cara, coisinha boba, cara, aí, putz, por que isso aqui? Provavelmente o cara, putz, clicou sem querer no continuar, achou que era um bug, saiu do teu site, então, os passos um pouco mais, são coisinhas bobas, gente, que é on page, na página, simples, on page, na página simples, você pode mudar, e vai ter um aumento de conversão, tá, vamos passar aqui agora, baixíssimo custo, tá, baixíssimo custo fazer isso, tá, se você for um pouquinho mais técnico, né, Fábio, você pode no final de um churrasco, ao sábado, fazer uma mudança assim, com a risca de você fazer um negócio meio bêbado, você é tudo torno, né, mas é, dá para você fazer, dá para você brincar à noite, num domingo, vendo Faustão, porque ninguém vê Faustão, né, quem é que se eu não assiste Faustão, fica só ligado, você vai lá e muda, tá, outra estratégia que a gente conversou, então, a gente vê o do on page, a gente vai ver um pouquinho mais de navegabilidade, constelação, eu particularmente, gente, sou um fanático nesse assunto aqui, tá, o outro, o on page, eles são regras de mercado, até xabê, você vai lá, faz e funciona, pô, legal, funcionou bacana, você pega hoje um monte de palestra, um monte de artigos dizendo 25 dicas para aumentar a conversão, coisas práticas aí que a gente viu que aumentam, depois a gente, vocês mandam um e-mail que eu posso passar para vocês algum material que a gente tem aqui, esse da navegação da constelação, para mim é um ativo do cliente, não é algo que você joga e é padrão para todo mundo, ele é loja a loja, demora mais, mas é muito mais assertivo ao médio e longo prazo, tá, então vamos só expular uns conceitos, a navegabilidade, é o processo de compra desse cliente da loja, até finalizar sua compra, da página inicial, até a finalização, lembrando que página inicial, às vezes não é a home, mas é uma página inicial de uma campanha, que joga ele para um resultado de busca, para um produto, e ele finaliza, o que é clusterização? É um nome feio, mas é cluster, é agrupamento de perfil de cliente, por alguma similaridade, então por exemplo, vocês não me viram pessoalmente, eu sou uma pessoa de um tamanho extremamente alto, eu tenho 1,60m de altura, você pode clusterizar os seus clientes, da sua loja de moda, por baixinhos, por gigantes, essa é uma forma de clusterização, você vai agrupar os seus clientes, por um tipo de perfil, que você acha que o cliente entra na sua loja e compra, como que essa clusterização pode acontecer? Você pode ter um departamento, e dentro do departamento você tem um cluster, por exemplo, você pode ter departamento, sapato de corrida, aí você pode ter lá dentro o cluster, cara, corredores de fim de semana, profissionais e iniciantes, você pode ter, numa loja de instrumento musical, guitarras, dentro, iniciante, intermediário, avançado, você tem dentro de um departamento, dentro de uma categoria, diversas segmentações, tá? Você pode ter, fora do seu departamento, um cluster também, por exemplo, loja de jogo, de videogame, às vezes fala assim, lançamentos, você quer ver lançamento de Xbox, de Playstation, mas primeiro o cluster, só que as pessoas que entram, já querem comprar o jogo que lançou ontem, lançamento, a clusterização, ela é maior, do que o seu próprio departamento, muitas vezes esse conceito, ele pode até se misturar, tá gente? O cluster dele é tão presente numa loja, esse agrupamento, ele é tão forte, que ele já deixa de ser, pelo menos, ele já deixa de ser um conceito, para ser aplicado em uma categoria, um departamento, tá? Tem lojas de jogos que fazem, uma categoria chamada lançamentos, tá? Homem, mulher e criança, ela pode ser um cluster, ela pode ser um departamento, depende de qual, de qual, de quanto a ênfase você quer dar, ou esse cluster se dá na sua loja, tá? Aqui a gente vai passar rápido, só pelos conceitos, e existem também, departamentos que compartilham do mesmo cluster, e aí, por exemplo, pode ser essa que a gente deu, o exemplo dos jogos, é lançamentos, e aí você tem, da categoria, é Xbox, e da categoria Playstation, então você tem o mesmo cluster, para dois, para dois departamentos, tá? Mas isso é só um conceito, que a gente passa rápido, para a gente, quando for falar, para a gente não se perder, tá? E aí, a grande pergunta é, como saber, como conhecer a minha clusterização, a minha navegação na loja, né? As primeiras perguntas que a gente tem que fazer é, o que eu vendo, para quem eu vendo, e quando eu vendo? Aí a gente define, qual que é a melhor navegação, minha melhor clusterização. Isso, lado negativo disso, não é feito o dia para a noite, não é, dormindo, você vai ter um site, de trocar de vermelho para amarelo, seu botão vai aumentar 10%, não, tem que fazer análise, tem que sentar, tem que ir na loja física, aonde você tem mais informação, para fazer a clusterização, fica do lado do vendedor, da loja física, ah, mas eu não tenho loja física, vai no teu concorrente, que tem uma loja física, fica do lado do vendedor, parecendo um stalker, parecendo um louco, esperando ele atender alguém, e vê quais são as perguntas, que ele faz para o seu, para o cliente, vocês vão saber, vocês vão conhecer um pouquinho mais, de como esse vendedor, segmenta, clusteriza o cliente, para ofertar o melhor produto, para ele, vamos fazer uma brincadeira aqui, o que que a Juliana, em vez de eu não posso ocultar, geralmente nas apresentações, eu oculto essa terceira coluna, o que que a Juliana Flores, gente, vende, a cara é 100 pessoas, 100 pensaram, Juliana Flores, vende flor, se você for falar, com qualquer cara da Juliana Flores, eles não vendem flor, que a Juliana Flores vende, é pedir desculpa para o marido, que chegou 3 horas da manhã, com uma marca de batom na camisa, é o marido, que falou que ia jogar futebol, que ia chegar às 3 da tarde, chegou só às 7 da noite, é a mulher do marido, que falou que ia levar o cão, para passear, e o cão ficou em casa, e ela esqueceu de levar o cão, e ficou 3 horas na rua, fazendo fofoca com a mulher, isso é o que a Juliana Flores vende, ela vende sentimento, pedido de desculpa, nunca ela vende flor, então na hora que você for pensar, o seu cluster, o seu grupo, a sua segmentação, você não pense, em fazer flor, ah eu vou fazer por girassol, depois eu vou fazer por, não sei lá, rosas, não, porque não é isso que você crente, é muito importante esse conceito, Richard, marca de roupa, não vende roupa, vende estilo, vende moda, a Re-Happy, Re-Happy online, gente, não vende brinquedo, ela vende o momento, do filho com o pai, o agrado que você faz, ao teu amigo de trabalho, ter um filho, e você esqueceu, uma série de coisas, a última coisa que ele vende é brinquedo, não é a criança que vai comprar brinquedo, então não adianta, a melhor consideração de uma loja da Re, por exemplo, é assim, esqueci do meu filho, o que fazer, você clica lá, vê os que são lançamentos, e você conta para o teu filho, ah, se esquecer do seu filho, você não vai, é muito difícil, mas esqueci do aniversário de um ano, do filho do meu sócio, você clica, já tem ali, um ano do filho do seu sócio, o que é para você comprar, tá, o que que essas lojas, elas vendem, para quem elas vendem, cara, a Juliana Flores, não vende, para ninguém, além de executivos, namorados, namoradas, por que executivos, porque é dia da secretária, porque é dia do amigo do trabalho, a Richards, vende para o executivo, vende para quem tem dinheiro, quem se preocupa com status, a InRap, para quem, essa pergunta é muito legal, para quem que a InRap vende, gente, aí todo mundo repende assim, para o pai, não, InRap não vende para o pai, o pai na hora que vai comprar um brinquedo, para o filho, ele leva o filho na loja, senta no chão da loja com o filho, e brinca com o filho, é um outro tipo de experiência, ela vende, para o amigo do pai do filho, para mim, Sonsini, diretor da Vitex, teve filhas, gêmeas, vai completar um ano, ele não vai na InRap online, comprar o presente da filha, eu vou para presentear a filha dele, ele não vende, para o pessoal achando Sonsini, a InRap vende para mim, voltou gente? Ok, agora já estou com um processo, travou, eu saio e volto rápido, onde parou? Só me dá um alerta aí, pode eu ir no quando eu vendo? Fechado, então a InRap, quando é que ela vende? Vamos dizer que eu tenho, o sócio da Vitex, Alexandre Sonsini, as filhas dele vão fazer aniversário de um ano, a InRap não vende para o Alexandre Sonsini, ele vende para mim, que eu tenho que comprar para o filho dele, então a segmentação, como você faz, a navegação na sua loja, não tem que ser para o pai, tem que ser para o amigo do pai, sim, que vai estar disponível, sim, o pessoal vai passar para todo mundo, isso se já não dá para fazer download, aí o Rafa pode confirmar, mas eu acho que todo mundo recebe depois, vocês vão ter um link para fazer, senão me manda um e-mail e eu te respondo em seguida, com o material, tá? Quando vende, gente? Isso é importante, ó, download na Abanex, nem achei essa Abanex, tá gente, mas, vocês procuem aí, talvez eu não tenha, então vamos lá, quando a Juliana Flores vende, pode ser chato, mas é verdade, Juliana Flores vende quando tem funeral, gente, ah, mas eu não vou botar lá, sem a intenção funeral, só você está perdendo dinheiro, você tem que colocar, qual é o momento de compra do teu cliente na loja, isso é importante, é, a Richard vende quando? Quando tem um evento, então você pode botar lá, vai ter um casamento, compra aqui, se é festa de, boda de não sei o que lá, clica aqui, e aí já te dá, direto as opções, e Rafa é a mesma coisa, então vocês tem que entender, justamente, o que você vende, para quem você vende, e quando você vende, você tem essas três vertentes, muito bem determinadas na sua loja, você consegue fazer uma segmentação muito legal na sua loja, tá, casos práticos, vamos lá, carnaval chegando, todo mundo quer ficar em forma, como é que essa loja dos Estados Unidos, faz a segmentação dela, ela sabe que, 70, ainda mais nos Estados Unidos, 70, a 90% das pessoas que compram nessa loja, são iniciantes, não sabem quais são os suplementos, ou como tomar aqueles suplementos, então, quando que você vende, é para quem que você vende, para a gente que quer ter saúde, quem quer começar a academia, quando você vende, praticamente no verão, porque é quando o maior fluxo de pessoas surgem, como que é a segmentação da sua loja, o que você tem que fazer, a home page da sua loja, tem lá, começando o seu treinamento, você quer perder peso, você quer ganhar músculo, você vai responder uma série de perguntas, que é, sou homem ou sou mulher, quero perder peso, ou quero ganhar músculo, tenho menos de 18, entre 18 e 25, mas segmentou, respondeu essas perguntas, ele fala aqui, te aconselhamos a comprar esse, 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 ou esse, esse kit aqui, que está aqui embaixo, deixa eu, abrir a cabinha, respondeu as perguntas, te aconselhamos a comprar, ou esse aqui, ou esse aqui, ou esse aqui, cara, imagina, você começando a sua academia hoje, você não sabe, o que você tem que comprar, o que você tem que tomar, você vai saber, qual é a diferença de glutamina, para BCAA, para CLA, você não sabe, o que você tem que fazer, você vai lá, responde, três cliques, respondeu, caiu, segmentou, um abraço, comprou, tchau, muito mais fácil, você comprar em uma loja assim, próximo ponto, próximo caso, ProFlowers, eu acho que tem aqui, em algum lugar, aqui, olha, que interessante, momentos que a ProFlowers, destaca, funeral, gente, todo mundo, compra a flor, espero muito, que vocês não precisam, comprar flor nesse momento, mas, vai acontecer, e vocês vão ter que comprar uma flor, cara, você tem que segmentar, por um aumento, cara, tem um monte aqui, é, pro aniversário, é, pra beber, pro funeral, tem um monte de coisa aqui, essas datas, nesse momento, também tem que estar na sua loja, tem que estar segmentado, tá, vamos ver um outro exemplo, esse eu acho muito legal, porque eu quis trazer isso aqui, isso aqui é um resultado de busca da Best Buy, gente, isso é muito interessante, por exemplo, você vai na Best Buy, e você procura por televisão, ou você procura por impressoras, se eu coloco comigo, que tem uma caralhada de impressoras, um monte de televisão, de especificação diferente, uma HDMI, outra 3D, outra é Smart, outra tem 3 HDMI, outra já está com a tecnologia XPTO, um monte de coisa, pro cliente não se perder, o que o cara faz? O cara pesquisou televisão, pesquisou por impressora, cara, você não vai ver resultado de busca, você não vai ter o meu produto, você vai ver segmentação, cara, você quer a TV de plasma, LCD, ou de LED, você quer a impressora jato, a tinta, a laser, o Wi-Fi, ele, em vez de te mostrar produto, ele te mostra qual é a segmentação que você tem que fazer, você clica ali, ah, você quer de LED? Legal, agora me diz, você quer 3D, você quer 3D e Smart? Você quer que fala com você? Você quer que tenha webcam integrada? Ah, eu quero webcam integrada, beleza, se você quer televisão que você fez na busca, de LED, com webcam integrada, eu tenho essas três, qual que é a probabilidade, a assertividade que você vai ter, de um cliente escolher, muito mais precisamente aquele produto, ele é muito maior, eu faço sempre a comparação, que a mesma coisa que você chegar na loja, dá centauro, e dá o azar, eu acho que o trimestre de centauro é sensacional, você dá o azar de pegar um cara que não está muito feliz naquele dia, aí você fala, amigo, eu quero um tênis para correr, aí o cara fala, ah, meu amigo, eu tenho essa vitrine aqui com mais de 100 mil pares diferentes, o cara só vai ficar louco, você não vai saber o que você vai escolher, se aquele cara chegasse para você e falar assim, ah, mas, é, não, eu tenho boas experiências, Fábio, se o cara chega para você e fala assim, putz, mas olha só, a sua pisada, ela é supinada, ela é normal, você está com uma dor em algum lugar, como, se o cara faz três, quatro perguntas, fala que você tem uma pisada supinada, você está com uma dorzinha no joelho, e você gosta mais da marca Nike, ele vai falar, cara, mas, nesse perfil, eu tenho esses três, quatro que são mais importantes para você, muito melhor que você apresentar aqueles 25 milhões de tênis, ele vai ser mais assertivo, é o caso da Best Buy, como você não tem um vendedor, ele tenta fazer isso no resultado de busca, ele é muito mais assertivo. Então, Paulo, é, eu acho, eu concordo com você, que assim, quanto mais page view o cliente dá, mais página ele tem que navegar, aí veio, eu não lembro quem foi que falou, que era exatamente, a questão do, do tamanho da foto, para a velocidade que você tem na página, então, quanto maior é a tua foto, maior a qualidade ela tem, mais lenta fica a página, você tem que chegar ali, num, num momento de, que a balança estabiliza, que é o seu, melhor, o seu melhor equilíbrio, é a mesma coisa aqui, você não pode chegar e fazer, um bilhão e meio de segmentações, primeiro, porque se você fizer um bilhão e meio, o cara vai dar um bilhão e meio de clips, e segundo, que ele vai chegar na segmentação de um produto, tá, então assim, é, eu já vi lojas, por exemplo, ô Paulo, que você chega lá, tênis, não tem filtro no menu da esquerda, não tem, não tem, assim, é, é impressionante, como é que você vai comprar? Eu calço 39, como que eu vou comprar, tênis 39 pra mim? É difícil achar às vezes, é, essa loja, pulei um, só pra mostrar pra vocês, isso aqui de roupa, de fashion, é, olha a quantidade de segmentação que você tem, não sei se vocês já viram, é, essa loja é uma das lojas, pra mim, mais interessantes em termos de segmentação, zappos.com, tá, uma das maiores lojas que tem de, de, de sapato, já, 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 aumentou muito mais a sua cama de, mais, de produtos, mas, começou como sapato, é, se você for ver a quantidade de segmentação que essa loja tem, Paulo, você fica até perdido, mas ela deixa você no menu lateral, e clicando, marcando e desmarcando, não é página que você tá navegando, é somente cliques, marcando e desmarcando, então, às vezes, esse conceito, como fez aqui, a Asus, de marcar e desmarcar, possa ser melhor do que esse conceito, que fez a Best Buy, de clicar e ver uma outra página, clicar e ver uma outra página, vai ser também botado na balança, tá, Paulo? Naturalmente, quanto mais ele clica, melhor é, porque mais tempo ele fica dentro da página, então, mais ele navega, mas quanto mais, mais moroso é, mas talvez seja mais segmentação, isso tem que ser analisado aos poucos, por isso que eu te falei, o processo de clusterização, ele é muito mais demorado, ele é médio e longo prazo, ele não é uma coisa que você vai encontrar na internet, ah, clusterização de moda, tá aqui as 10 melhores práticas, faça, você tem que investigar, você tem que ir no mercado, você tem que ir na loja física, você tem que encontrar qual que é a melhor segmentação para você, isso demora um pouquinho mais, tá? Vamos lá, o Arnaldo botou aqui, eu gostaria de voltar para o assunto de investimento, nosso produto de segmento da classe A e B, você recomendaria outra mídia para investir além do Google e Face? Arnaldo, eu acho que a gente pode, vamos deixar acabar aqui, porque a gente está, a gente vai falar, se a mídia é boa ou não, a gente não está entrando nessa questão, tá? A gente está, a gente bota dinheiro, traz visitante, e como depois que essa mídia veio, como é que a gente é mais eficiente, tá? Então, se o Google traz mais, gente qualificada, se o Facebook traz mais gente qualificada, a gente não está analisando, vamos pensar depois, a gente tem, a gente vai bater esse papo de 5 minutos, onde a gente vai pensar nos caminhos próximos do e-commerce, como é que a gente visualiza isso, e aí a gente pode bater um papo mais sobre isso também, tá? Arnaldo, e outra coisa, meu e-mail está aberto, não é fórum desse bate-papo, mas, cara, manda o e-mail, a gente conversa, eu particularmente, nunca vi uma empresa falar, cara, eu vendo pra caramba pelo Facebook, ou o Facebook me gera um tráfico qualificado muito bom, tá? Geralmente, o Facebook gera tráfico, baixo custo, mas não é qualificado, o cara não compra, a conversão é baixa, a gente tem que analisar caso a caso, tá Arnaldo? Então, assim, vamos, a gente pode bater um papo, pode conversar sobre isso, mas não foda, a gente está pensando, trouxe a mídia, e aí, com o que a gente faz com esse cara, tá? Ah, eu pulei um de, um outro caso que a gente estava aqui, ah, esse aqui de jogos, foi até um exemplo que a gente deu lá em cima, é, você tem lá, os departamentos, ó, o departamento é a plataforma lá, Xbox 360, PS3, PC, Wii, dentro, olha que legal isso aqui, ó, você tem aquela segmentação por tipo do jogo, né? Ah, eu gosto de jogo de luta, ah, eu gosto de jogo de esporte, de simulação, então, ele já segmenta aqui um pouco o perfil do cliente, ele tem aqueles que são viciados e só compram os jogos de lançamento, está aqui na esquerda, ele tem aqui, ó, os mais baratos, eu lembro de uma vez que eu estava passando uma aula dessa, e a menina falou assim, ah, mas eu vendo pra todo mundo, cara, cuidado com essa resposta, você não vende pra todo mundo, você vende pra um público específico, iPhone, gente, iPhone, não é pra todo mundo, 2.500 reais, vai chegar um cara de baixa renda que tem? Vai, mas não é o foco, pega o tiro, pega, mas não é o foco, às vezes, você tem que fazer uma segmentação na sua loja, porque você vende pra gente, como disse o Arnaldo, AB, ah, cara, se eu vendo pra AB, como é que eu costeizo, como é que eu segmento, não posso perguntar se é pobre ou rico, porque senão, putz, eu vou ser processado, o cara faz faixa de preços, mas você quer produtos mais de mil reais, menos de mil reais, até 5.300, você pode brincar em chamar o cliente de pobre, ou não, sem ser evasivo dessa forma, sem a gente fazer um filtro de preço, tá? Aqui, no nosso caso aqui dos jogos, no EB Games, o cara chamou os clientes de pobres, falou, cara, você tá procurando os melhores negócios, mais baratos, pro Xbox 360, tá aqui, ó, menos de 20 dólares, cara, menos de 20 dólares, o jogo já tá 10 anos no mercado, você tem, ó, acessórios, então, você vê que, aí, eu acho que foi, quem foi aqui que perguntou do negócio do clique, não lembro quem foi que perguntou do clique, é, tá vendo aqui, ó, eu tenho uma segmentação, muito da bem feita, diversos momentos do cliente, diversas perfis, não teve clique, o cara passou mal, aqui na home, abriu o, 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 o menu, e ali já tem uma série de segmentações, cara, isso é uma forma muito legal de você fazer, no seu próprio menu, sem ter clique, você vai fazer essa segmentação, é diferente da last byte, você tem que clicar, mas é também uma forma de você clusterizar, você tem menos clique, ó lá, Paulo, é isso aí, você tem menos clique, mas você tá com uma segmentação muito bem feita na sua homepage, tá, Paulo, então, é, 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 é uma forma de você não perder clique pra isso, tá, ferramentas que a gente usa, gente, é, não tem muito que fugir, tá, é, eu não vou dar a ferramenta paga, porque eu acho que não é necessário nesse momento, meu mate já tá ficando quente, Google Optimizer, é a ferramenta que a gente usa e a gente dá pro cliente, ou sugere pro cliente, fazer o teste AB, tá, então, se vocês entrarem lá no Optimizer, é gratuito, como é o Google Analytics, e vocês vão ver, vocês podem fazer, tela A, tela B, dizer pro Google que você quer direcionar 50% do tráfego pra tela A, 50% do tráfego pra tela B, e que a sua página objetivo, né, e a gente já voltou, a gente já falou desse conceito, ele pode ser ou a página seguinte, daquela página, por exemplo, produto, carrinho, ou pode ser categoria produto, ou ele pode ser produto, e, é, 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 essa brincadeira entre a página A, página B, e a sua página final, do objetivo final, você que vai definir qual é a sua página A, qual é a sua página B, e qual é a sua, o seu objetivo, tá, vai deixar aquilo rodando, depois de um certo período, ele vai te dizer, qual foi o vencedor daquela brincadeira que você fez do A e B, naturalmente, gente, que a sua plataforma, ela tem que estar, é preparada pra fazer isso, tá, então fala com o seu desenvolvedor, fala com a sua empresa que tá se fornecendo, que ela tem que estar preparada pra sustentar esse tipo de coisa, tem que preparar dois layouts diferentes pra aquela tela que você vai testar, tem que conseguir integrar esse código do Google Optimizer, mas, se a sua plataforma já sustenta, ou se não, é fácil você fazer, fala com o seu desenvolvedor, fala com a sua empresa fornecedora, pra ele conseguir botar esse, esse sistema pra funcionar, tá, ele é muito conhecido, é da Google, então todo mundo conhece, mas tem um outro que eu sou, Vetex sustento, tá, a gente tem, estimativamente, tá, eu não gosto muito de falar da Vetex agora, nesse momento, acho que é enorme, não manda de vender o peixe, mas manda um e-mail depois, a gente conversa, a gente mostra, tem gente que faz um monte de coisa dentro da Vetex, porque isso é muito livre, muito flexível, mas, se você não tiver trabalhando com Vetex hoje, a sua plataforma não sustenta, dá uma ligada pro teu fornecedor, dá uma ligada pro teu, pro teu desenvolvedor interno, pensem sempre, gente, que, isso não pode, uma melhoria dessa na sua ferramenta, não pode ser enxergada como custo, ela tem que ser enxergada como investimento, porque se você hoje não pode fazer teste A, B, você vai ficar limitado no que você pode aumentar de conversão, então você vai ter que, gastar lá 5 mil, 10 mil, 15 mil reais, que se for pra customizar o seu sistema, mas, talvez, o upside, que você tenha, depois de você fazer os testes, já pague rapidamente esse investimento que você fez, tá, uma ferramenta que eu sou, putz, apaixonado por eles, tá, se chama Crazy Egg, é o, é feio, né, a tradução, né, mas é a tradução do ovo maluco, cara, ovo maluco, salvou minha vida em vários, em vários lugares já, mas, é, essa ferramentazinha, é o que eles chamam de heat maps, é, ferramenta de calor, tá, então, no Google Analytics, o que você vai pegar na página B, você vai ver, se o cara entrou naquela página A, ou entrou naquela página B, qual foi a página que chegou naquele teu objetivo, mas, e o que o cara fez ali dentro, você não sabe, você não conhece, esse heat maps, ele te traz exatamente o que o cara fez na página, então, por exemplo, eu botei aqui duas imagens, que é, aonde o cliente mais olha, mais clica, então, vocês vão ver que nessa paginazinha aqui, que é a de uma mulher, por exemplo, tem gente que clica na foto, aqui tá, negro com negro, pessoal clica na foto, ó, tem muita gente clicando aqui, informação do pedido, provavelmente, aqui provavelmente deve ser a seleção de cor, de tamanho, então, você vai ver que tem uns cliques loucos aí, perdidos no meio do caminho, que o pessoal tá achando que tá pra clicar lá, essa ferramenta aqui, te dá muito mais assertividade, pra ver se aquela página, quais são os elementos daquela página, que estão prejudicando, ou melhorando a sua usabilidade na loja, tá, essa ferramenta, gente, é, é muito importante, é mais fácil você ter essa ferramenta, do que ter, a ferramenta do, do Optimizer, porque lá no Optimizer, você tem que criar duas páginas, aqui não, você pega uma página só, bota o Crazy Egg, pra rodar, ele depois de determinado tempo, vai te dar um resultado, e você vê, a gente tinha uma loja, na Argentina, tá, que ela, é uma loja muito grande, que tinha um site institucional, e tudo mais, e lá nessa loja, só pra vocês terem uma ideia, o header, tinha que ser fixo, todas as páginas web, tinham que usar aquele header fixo, o header fixo, aquela página, tava assim, conheça a minha empresa, veja as minhas lojas, está com dúvida, um monte de coisa, que não era do comércio eletrônico, eram coisas, eram pontos que desvirtuavam, o, o clique do cliente, a gente, por uma análise estatística, viu que, se eu não me engano, era 18, 21, alguma coisa assim, por cento, dos cliques, eram nessas abinhas, que faziam o cliente, sair isso do site, não permanecer isso na página, e aí a gente, por estatística, chegou a conclusão, que o cara perdia por mês, 65 mil dólares, porque botava links, que não eram links relevantes, para o comércio eletrônico, porque a gente botou, a sua crazy eggs, e a gente viu lá, que os cliques, eram em abinhas, em locais, que o cara clicava, e saia da página, então essa ferramentazinha, do crazy eggs, do crazy eggs, é muito legal, para você saber, exatamente, aonde o cara está clicando, se o cara está clicando, no lugar que você, efetivamente quer, putz, eu quero que o cara, clique em branco, comprar, mas o cara está clicando, na especificação do produto, cara, tem alguma coisa errada, o cara está clicando, muito no hotel de produto, talvez ele esteja procurando, um zoom, então assim, essa ferramenta, junto com a, com a ferramenta, testa B, vai no médio e longo prazo, te ajudar, a definir, qualquer a sua navegação, qualquer a sua usabilidade, de home page, ferramenta de controle, cara, não tem ferramenta, custo benefício, melhor que o Google Analytics, comparação de períodos, então você pode ir lá, no Google Analytics, comparar dois períodos, ah, eu era assim, e agora estou assim, sobrepõe esses dois meses, e vamos ver, como é que aquela métrica, se portou, então por exemplo, aqui é, teve dois períodos aqui, sendo filtrados, tá, e aí ele traz exatamente, cara, você aumentou sua visita, em 10.86, seus visitantes únicos, aumentaram em 13%, sua taxa de reeleição, caiu 5%, então uma série de métricas, que você consegue tirar por aqui, pelo Google Analytics, comparando esses dois períodos, é uma ferramenta, que você pode utilizar, muito bem, para comparar, os dois períodos, tem uma ferramenta, que eu costumo passar para o pessoal, o pessoal geralmente, esquece que ela existe, ela é muito barata, e todo mundo tem no seu computador, chama-se Excel, cara, usem o Excel, usem ele como banco de dados, ah, eu sou uma empresa pequena, faço 20 pedidos por mês, 50 pedidos por mês, não conheço o Google Analytics, não tem dinheiro para pagar um curso ainda, cara, controle aquela tua taxa de conversão no Excel, tenha, todo dia, igual criança, quando vai para estudar, chega lá, senta, e faz todo dia, bota os seus dados, visitantes únicos, pedidos capturados, pedidos faturados, conversão, bota tudo lá, você vai acompanhando, ah, mexer aqui, o que você mexeu? Mexer na parinha de produto, minha conversão aumentou, deixa eu ver, putz, aumentou, então vou registrar aqui, vai deixando aqui, tudo registrado no Excel, num determinado momento, você vai ver quais são as coisas que você mudou, que aumentaram, ou diminuíram a sua conversão, aonde você perdeu ou não a conversão, é importante você ter essas métricas bem detalhadas para vocês, tá? Essas duas ferramentas, ou do Google Analytics, ou o próprio Excel, que vocês podem montar os gráficos que vocês quiserem, 95% dos clientes do Davetex utilizam isso, até os medianos, utilizam esse tipo de ferramenta, tá? Gente, a gente já está com 1h55, a gente acabou aqui de falar, sobre tudo, quem gostou, bota aí um sim, quem achou ruim, falou que não gostou, dá um não, pode botar, porque é importante ter esse feedback de vocês, se vocês botaram um não, só dá um feedback, putz, por que você não gostou, achou que a gente aprofundou pouco, achou que a gente aprofundou muito, obrigado Dan, dá um feedback para a gente tentar melhorar nos próximos, a gente tem esse webinar direto, o pessoal do Commerce Brasil faz direto, tá? E o que eu quero compartilhar com vocês, é uma visão muito pessoal minha, tá? Claro, naturalmente é uma visão da Vetex também, mas é uma visão que, obrigado Ju, é uma visão que a gente tem na Vetex, e uma visão que a gente tem, é, do comércio eletrônico no futuro, tá? Meu joinha não funciona, né? Pô, viu? Obrigado. É muito importante a gente ter essa visão do futuro, tá gente? Vamos lá, eu vou fazer uma, olha, eu vi que 13 curtiram, e nenhum não curtiu, acho até um pouco estranho, sempre tem um cara que dá uma curtida aí, mas não tem problema. Se você não gostou, manda um e-mail para mim, tá? Não bota o alanço, não vai ser para o pessoal que vocês não gostaram. manda um e-mail para mim, fala depois, meu e-mail está, vou botar aqui no code de novo, no code box, está lá no code box, pode ver na abinha aí, vocês podem pegar meu e-mail lá, rafael.rbametex, e passar para mim, tá? Esse último slide aqui, eu quero só deixar uma pulguinha na cabeça de vocês, para a gente debater no próximo webinar, tá? Eu vou zerar aqui os likes, os joinhas e os dislikes, não sei como é que seria o dislike em português, não joinhas, ou de joinha, não sei como é que é. Sua empresa, vamos trazer aquela brincadeira de novo, né? Olha lá, a nossa empresa que a gente tem, botou 5 mil, CPC de 1, gerou 5 mil, faturou 10 mil e 500 reais, ROID 1.1. Meu concorrente, 5 mil reais, 1.4 de conversão, faturou 21 mil reais, ROID 3.2. Quem concorda comigo, que a minha empresa é menos eficiente, do que a empresa do meu concorrente, marca lá joinha. Quem não concorda que a minha empresa, é menos eficiente, que é do meu concorrente, dá um dislike lá. Vai ser unânime, né galera? Todo mundo concorda que a minha empresa, ela é mais, ela é menos eficiente do que o meu concorrente, tanto que a gente vê aqui que o ROID, ele é de 1.1 contra 3.2, sabe, não está fechando a conta de nenhum dos dois, mas só por exemplo, e o faturamento meu foi 10 mil e 500, enquanto o meu concorrente foi 21. para deixar a pulguinha na orelha de vocês, se a gente entender que o comércio eletrônico vive de métricas, a gente pode entender que, talvez, talvez, a campanha que a minha empresa tenha feito, gerou ROID imediato de 10 mil e 500 reais. Eu botei 5 mil e no mês seguinte, no dia seguinte, faturei 10 mil e 500 reais. Mas talvez, eu tenha faturado 10 mil e 500 reais, mas quem comprou na minha loja, por uma questão de experiência em geral, por uma questão de confiança, porque o meu e-commerce guarda os dados do cartão, ou porque eu tenho estratégias de remarketing melhor, a gente tem uma taxa de recompra, projetada para os próximos 12 meses, de 5 vezes, enquanto o nosso concorrente, ele tem uma taxa de recompra projetada, de 12 meses, de uma vez só. O nosso ROID projetado em 12 meses, ele é de 11.6, enquanto o nosso concorrente, ele é de 7.4. Pode ser, que nós sejamos, mesmo faturando menos do que o nosso concorrente, numa visão MILP, numa visão simplista e imediata do ROID, nós sejamos mais eficientes, no médio e longo prazo, do que o nosso concorrente. Por quê? A taxa de recompra nossa é maior do que a do nosso concorrente. A gente acredita piamente que há 10 anos atrás, todo mundo só falava, ah não, o meu CPC é menor do que o seu, eu sou mais eficiente. A gente já provou que CPC por CPC não é eficiência. Eu tenho CPC menor do que o seu, mas você tem uma taxa de conversão muito maior que a minha, você é mais eficiente. então começou a surgir o assunto da taxa de conversão. A gente acredita piamente que para os próximos 5 anos vai surgir a taxa de recompra no e-commerce. Quem não conseguir fazer com que essa taxa de recompra exista e seja maior e seja medida, não vai ser sustentável. Por quê? Aí vem todos aqueles bate-fapos que a gente teve no chat. Obrigado, Fábio. A gente teve todo o bate-fapos que a gente teve no chat. Ah, é melhor Facebook? Perdão, gente. É melhor Google? Tem que ver qual que gera o menor CPC, tem que ver qual que gera a maior conversão, tem que ver qual que gera a maior taxa de recompra. Como que a gente foge do CPC? Como que a gente foge do Google? Gente, engajei sério. Vou até tomar uma... Acho que eu fiquei empolgado, porque o Fábio me elogiou tanto aí. Eu me empolguei. Estou até chorando. Nossa! Como é que a gente deixa de ficar na mão de um Google? Você, gente, isso aconteceu comigo e é um exemplo simples. Eu, uma vez, entrei no Walmart e comprei um notebook da Dell. Doze meses depois, eu só navegava por hot sites e produtos da Apple. Eles tiveram que fazer novamente uma campanha online, seja de Google, seja o que for, comprei uma palavra, Apple, ou cliquei, gerei CPC, gerei CPA, para comprar outro produto. Por que que eles simplesmente não ofertaram para mim por e-mail? Rafael, você não quer trocar o seu computador para um Apple? Não tinha custo nenhum. Não tinha CPC, não tinha CPA. Esse vai ser o jogo do comércio eletrônico dos próximos anos. Quem conseguir fazer com que sua base seja melhor trabalhada para não depender dessas mídias, vai fazer com que seu business seja mais rentável no médio e longo prazo. Gente, é esse o recado, tá? Isso que eu queria deixar com um pulga na cabeça de vocês. Acho que um monte de gente que perguntou aí no chat, ah, mas quem performa mais, quem performa menos. No final das contas, todos vão performar igual para todo mundo. Vocês têm que ser mais eficientes. E para a gente, e para a gente, é importante que essas métricas, CPC, conversão, e principalmente taxa de conversão, estejam bem apuradas, e que vocês têm uma boa, boas métricas para controlar isso tudo. Taxa de recompra. Se é para uma outra aula, vou terminar, senão a gente vai ficar aqui até sete da noite. E agora que eu fiquei engasgado, então, eu não consigo mais falar nada. Fábio, obrigado. Agradeço a todo mundo que participou. Mais uma vez, meu e-mail, rafael.vetex.com www.vetex.com.br Se você quer melhorar sua loja, se você quer conversar com a gente, se você quiser simplesmente dicas, para as suas lojas, cara, a gente está aberto. A gente não fala só com o cliente, a gente fala com o mercado todo. A intenção nossa é fazer com que o mercado evolua. Então, manda e-mail para a gente, manda e-mail para mim, a gente vai conversando. Rafa, vou finalizar aqui. Agradeço a todo mundo. não sei como finaliza, esqueci. Por isso que eu estou tentando enrolar, para ver se o Rafael me dá uma dica ali no chat rápido, tem que clicar aqui. Mas, gente, obrigado. Agradeço a todo mundo. Obrigado pelo tempo. Fábio, pessoal, participou. Gil, obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Até mais. E aí Obrigado.